O que a gente faz é alcançar mais gente aí depois. Tá bom? Tá certo. Podemos começar? Você quer falar? É, eu vou fazer as honras da casa aí, se você permitir, bem rapidinho. Opa! Pra vocês sacarem também com quem vocês estão conversando, né? E a gente acabou agregando alguns colegas aqui. Então, assim, dá as boas-vindas a toda gente aí que está acompanhando online e a nossa turma. Vou pedir pro professor Rodrigo, de vez em quando, girar a nossa câmera aqui pra vocês poderem ver a sala toda. Os alunos atrasados estão chegando aqui, daqui a pouco vocês já vão ver. Vai filmar os alunos que chegam atrasados. Então, agradecer a presença de todo mundo e situar pra vocês qual que é o contexto desse encontro, né? Depois a gente espera que ele alcance outros lugares, mas o contexto do encontro, então, é um encontro que deriva da disciplina que eu e o professor Rodrigo Reis ministramos aqui na UFPR, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e Matemática. Então, essa galera que está aqui, ela participa da disciplina como estudante. A gente tem estudantes de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. E a gente tem os agregados também. Os agregados fazem parte de uma equipe, que inclusive ocupa essa sala onde a gente está, que é a equipe do NAP, os Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação do Paraná. E é uma galera que trabalha dentro do NAP com Educação e Ciências e do PIT também. O PIT é o Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã. Depois a gente vai jogar ali no chat os endereços, vou pedir pro doutorado fazer isso, os endereços do PIT, do NAP, pra quem estiver acompanhando aí, tiver interesse em conhecer o que que é, a gente vai trocando essas figurinhas. Então, eu e o professor Rodrigo Reis ministramos essa disciplina aqui no programa. O professor Rodrigo Reis é pesquisador da área da divulgação científica, pesquisador do CNPq, e coordena, né, junto com o professor Emerson Juposki, esse grupo, que a gente se reúne aqui, periodicamente, pra discutir os temas relacionados à divulgação científica. A gente estendeu esse convite de hoje, o Elo e o que era, pra uma galera lá do Rio Grande do Norte, do outro lado do país, então é legal que a gente tá alcançando, e espera, né, depois se a gente achar gravado mesmo, alcançar ainda mais gente. Então tá com a gente aqui o professor Tiago Severo, que vocês estão vendo ele ali na telinha. E o Tiago, lá no Rio Grande do Norte, ele ministra uma disciplina muito parecida com a nossa aqui, no programa de pós-graduação deles, lá também, na área de Ciências e Matemática. Uma disciplina que tem uma proposta parecida, e a gente tem começado a estabelecer um diálogo, a possibilidade de interlocução, de a gente ministrar uma aula lá com a turma dele, ele aqui com a nossa, a gente tá rolando algumas coisas pra fazer essa... romper um pouco dessas fronteiras de como a divulgação científica é vista também, a partir de cada lugar, a partir de cada referência aí. Bom, antes de apresentar o Lucas e o Wesley, gente, que eu já tô chamando aqui carinhosamente pelos vulgos, né, pelas alcunhas, queria dizer pra vocês de onde que isso veio, né, e qual é o contexto, então, de a gente fazer uma aula como essa que a gente tá propondo aqui. Bom, o Luqueira eu já conhecia de acompanhar um podcast que ele tocava, fazia parte do grupo, que é o Alô Ciência, vocês devem conhecer também, e depois a gente se cruzou aí num evento em que a gente conseguiu trazer o Lucas pra fazer a palestra de abertura, que foi um simpósio das licenciaturas e tal. E lá nesse simpósio o Lucas falou justamente do tema que a gente vai conversar hoje, que é pensar um pouco dessa ideia da divulgação científica feita numa perspectiva que não é acadêmica, né, feita a partir de culturas, territórios, pessoas e lugares que não são os lugares corriqueiros, né, então fazer uma coisa numa outra direção, em outras perspectivas, a partir de outras estratégias e outras identidades. E aí eu e o professor Arô do Nascimento Silva, que era meu colega lá da área do ensino de química, a gente fez esse dembolado aí com o Lucas, a palestra foi super legal, e por conta da palestra ter sido super legal, a gente escreveu e publicou uma entrevista com o Lucas repercutindo as questões da palestra. Então, pra contextualizar o tema, eu vou ler os três primeiros parágrafos dessa entrevista pra colocar pra vocês do que, pra situar vocês do que o Lucas e o Lelo, o que ele e o Lelo vão comentar depois. Mas pra gente se colocar num lugar de referencial também, a gente vai discutir o fato de que a divulgação científica é tradicional e costumeiramente feita por cientistas, jornalistas, comunicadores, estudantes universitários e artistas num contexto acadêmico e de cultura de massas. Ainda hoje, não se trata de uma atividade periférica no que diz respeito às recortes sociais de cor, gênero, perfil econômico. E aí a gente fica pensando, em um país tão desigual como o Brasil, os veículos e espaços por onde circula o conhecimento científico não são efetivamente populares. Aparados culturais como cinema, teatro, literatura acabam distantes dessas classes menos abastadas e os dispositivos como museus, centros de cultura, praças, parques, jardins estão mal distribuídos e carecem de uma cultura de oportunidade de consumo para a maior parte da nossa população. Então, assim, a divulgação científica que mais alcança as massas acaba sendo aquela que chega pelas redes sociais e que é a mais solvada de interesses corporativos e que disputa espaço com outros milhares de temas mais ou menos cativantes. Então, infelizmente, né, pra gente, como segue acontecendo com outras estruturas das instituições universitárias, com as matrizes curriculares nos cursos de graduação, com a formação de professores que lecionam no ensino superior, também a divulgação e a popularização da ciência está sendo transformada com a chegada, a permanência e o protagonismo de um novo perfil de estudante e profissional. Pretos, pobres, vindos de escola pública, com trajetórias periféricas e muitas vezes, como nós aqui, né, quem daqui é professor sabe, os primeiros de suas famílias e vizinhanças a se relacionarem diretamente com esse mundo que sempre lhes foi negado. Então, essa gente, ela quer, sabe e vai fazer divulgação científica com os seus e para os seus, só que a partir da sua perspectiva, dos seus territórios e com as suas marcas identitárias. Então, é nessa pegada de uma divulgação científica que ocorre dentro, com, para, todas as preposições que vocês pensarem aí, e a menor delas tem que ser o para, que o Luqueira e o Lelo vão conversar hoje com a gente a respeito de uma divulgação científica e das estratégias que só a Quebrada pode ensinar a respeito, que a gente não aprende na academia. Então, o Luqueira, para vocês entenderem, ele é educador, biólogo, podcaster e ilustrador. É um nome importante na divulgação científica brasileira, já falei para vocês, né, da presença dele na divulgação científica, especialmente na explosão dos podcasts, e o Alociência teve uma repercussão bem legal. Depois eu vou pedir para o Luqueira, ou quando ele estiver falando, Wesley, quem puder ali, botar o Instagram, depois deles ali, né, eu acho que é o arroba Luqueira Andrade, acho que é isso. Aí vocês vão lá, vão conhecer o podcast Raia, vão conhecer o Bizu, vão conhecer aquilo que é conduzido pelo Lelo, que é o Corre Coletivo, e aí eu já apresento o Wesley da Silva também. O Wesley, que a gente tinha chamado aqui de Lelo, e acho que eu ia preferir que seja assim chamado, ele é coordenador pedagógico desse coletivo, que é o Corre, onde se reúne uma galera como o Lucas. E aí eles vão contar um pouco para vocês dessa dinâmica. Eles são caras que, apesar da origem, né, o Lucas vai brincar ali da... até com a referência que o Criolo faz na música, né, não é GTA, é Grajaú, e que eles são de uma região de São Paulo muito próxima ao Grajaú, salvo engano, mas eles tiveram a oportunidade na vida deles de acessar a universidade, de construir a sua história numa relação acadêmica, né, então, o Lucas é biólogo, formado pela USP, o Lelo é formado em Artes Visuais, pela ECA também, então eles têm uma trajetória nesse trânsito entre a academia e o lugar de onde eles vêm, que marca a identidade deles como profissionais, como artistas e tal. Então, Lucas, obrigado, tá, pela tua gentileza, obrigado por trazer o Lelo também para a gente conhecer, fica à vontade, então, para assumir aí, e falar um pouco para a gente da trajetória, da história, de que papo é esse de haver uma divulgação científica periférica, e quais estratégias que só a Quebrada ensina, para que você está disposto a compartilhar com a gente, e depois da fala do Luqueira e do Lelo, a gente vai abrir, fazer um papo, dando prioridade, claro, para os alunos da disciplina, mas tentando oportunizar que todo mundo possa conversar sobre aquilo que interessar, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que está presente aí. Com a palavra, Lucas. Valeu, muito obrigado, Marcelo. Nossa, eu ia me apresentar, então você já fez tudo aí, nem precisa mais, tá ótimo. Queria agradecer muito o espaço da gente poder falar isso, foram poucas vezes que a universidade se abriram para falar sobre, abrir para a periferia falar o que a gente aprendeu a partir de práticas mesmo, né, e vivências, que é muito importante. Então, nossa, obrigado demais mesmo, e quem precisar que a gente faça outras coisas em outras universidades, em outros espaços, no final, no último slide, vai ter nossos contatos, beleza? Então, é isso, né, a gente hoje vai apresentar quais são as estratégias de divulgação científica que a gente aprende na quebrada. E aí eu preparei, a gente preparou uma apresentaçãozinha aqui para vocês, só um minutinho, e... Desculpa, eu estou tossindo bastante hoje. Apareceu aí para vocês? Sim. Boa. Sim, tá bom. Então, a gente separou aqui, a gente, nessa apresentação, a gente vai contar, ao longo dessa apresentação, a nossa história acadêmica, mas também a gente vai contar os projetos dos quais a gente fez parte, faz parte ainda hoje, ao longo de toda essa nossa história. Então, anotem aí, porque a gente vai dar dicas, principalmente de projetos que a gente considera que são relevantes, que deram certo, e aí eu contei agora rapidamente, são 18 projetos, então, anotem mesmo. E ao longo disso, a gente também vai dar 10 estratégias, bem Instagram isso daqui, né, 10 estratégias de como, o que a divulgação, o que a quebrada ensinou a gente para fazer uma divulgação científica concatenada com a sociedade. E, acima de tudo, a gente quer mostrar aqui que a divulgação científica é muito além do que muita gente fala, não, é a ciência pulando o muro da universidade. Não, é a ciência habitando onde ela deve habitar, que é a cultura, a política, a arte, a sociedade. A ciência é fruto, né, vocês estão aí com bastante embasamento, mais do que eu nesse momento, é fruto de política, de cultura, e a gente precisa relembrar que a ciência precisa habitar esses lugares. Então, é muito além de pular a academia, mas é estar onde ela sempre deveria estar, né. Então, começo me apresentando rapidamente, o Marcelo já fez isso aí, mas quem sou eu? Mas como o Marcelo disse, sou daqui da Zona Sul de São Paulo, Jardim Iporanga, é o bairro do Rael, inclusive, também nos arredores do Grajaú. Tenho formação como biólogo na USP, né, já trabalhei como educador, podcaster, e hoje sou, né, eu sou um profissional híbrido, um profissional aí, um anfíbio aí, que está sempre usando minhas habilidades de arte, podcast, e o que eu aprendi dentro da minha graduação para fazer produtos culturais, e a maioria deles são de divulgação científica. Então, vocês vão ver aí projetos de vários meios aí. Já fiz quadrinhos aí, muitos autorais, aí Servo dos Servos, Cauíra Dorme, Inimigo Invisível, Relíquia Verde, esses dois últimos a gente vai contar melhor sobre eles. E fiz uma especialização que eu super recomendo lá na UFMG, que é especialização em comunicação pública da ciência, chamada Amerec. Muito legal, eles estão abrindo turmas novas, inclusive, então, fiquem de olho aí, eu super recomendo. E além disso, eu tenho trabalho com roteiro, edição de vídeos, faço a docência há sete anos, já trabalhei em escola, ensino fundamental, por cinco anos, e sou pai de horta, pai de dog, e amante de ambientes naturais, vocês vão ver, faço muita viagem para o meio do mato. E aí, Lelo, quem é você aí, na fila do pão? Poxa, não está passando aqui os slides aí, está passando? Para todo mundo está passando? Aqui para mim não está, não. Não está, não. Não está também aqui. Eu acho que você compartilhou a tua tela, e não a janela, assim, então ele ficou parado na janela do teu browser. Ahn... É? Não está? Não passou agora? Passou. Passou. Passou um pouco para trás aí, um para frente. Agora sim. Está indo? Agora? Está indo, está indo sim. Boa. Primeiramente, queria agradecer o convite, tanto do Lucas, quanto de todos vocês que fizeram possível essa presença aqui, contextualizar, assim como o Lucas, também sou morador aqui do Grajaú, e a gente está nesse contexto periférico, então tem obra aqui do lado, tem moto passando, hoje cedo teve helicóptero da polícia, então esses sons também dialogam muito com onde a gente está, e o que a gente está fazendo, e aí peço a compreensão para que caso isso atrapalhe o entendimento. Começou. Mas eu sou Wesley Silva, mas conhecido artisticamente quanto Lelo, é uma das formas que gosto de ser chamado, e me entendo assim, tem um valor muito simbólico para mim, por conta desse nascimento artístico, e atuo e transito nessas duas formas. Muito difícil me chamarem de Wesley Silva, muito em quadros com a polícia, ou novo dia de emprego, esses lugares mais formais, então prefiro ser chamado dessa forma. Eu tenho 27 anos, e atuo aqui no Grajaú, desde quando eu nasci, sou articulador cultural, artista visual e comunicador, foi aqui onde me desenvolvi quanto agente cultural, e todas essas outras coisas que disse, onde conheci o Lucas, onde a gente faz as nossas ações. Pode passar mais uma, por favor? Além disso, tenho essa trajetória também acadêmica, que é muito árdua, né? Como foi dito, o primeiro da minha família a ter acesso ao ensino superior, o primeiro da minha família a ter acesso à pós-graduação, o primeiro da minha família a ter acesso ao mestrado em uma universidade federal e pública, né? Então, todas essas coisas nos atravessam, da forma que a gente se relaciona, tanto quanto periferia, quanto indivíduos, divulgadores de ciência, articuladores culturais, em tudo isso está intrínseco na gente também, né? Me formei na Estácio, em Arte e Educação, finalizo a especialização na USP agora, dia 22, eu defendo minha tese, que é o Hip Hop quanto ferramenta pedagógica, teórica e prática, eu posso compartilhar com vocês em outro momento também, e eu iniciei o mestrado esse ano na Unesp, em Arte e Educação também, e mediações culturais. Então, toda essa trajetória acadêmica e essa trajetória popular e dentro do Grajaú, da periferia do Grajaú, sinto que também é um desenvolvimento que a gente tem que ter de ser um meio termo entre esses dois espaços, né? Na academia eu não consigo me relacionar só quanto pessoa acadêmica, e na periferia eu não consigo me relacionar como pessoa acadêmica, então tem um meio termo disso e uma transição, uma tradução disso para outras pessoas, tanto para a academia trazer o que sou, o que vivo e o que faço, quanto para os meus amigos, irmãos e irmãs, toda a minha família e comunidade, o quanto que é importante também a academia, o quanto que é um espaço possível para a gente. E por mais que seja totalmente dolorido, ainda não temos políticas públicas apropriadas para manter não só nossa presença, quanto nossa saúde mental, saúde física, segurança alimentar, transporte, todas as outras coisas, mas ainda é um passo e que hoje, felizmente, é possível, né? Esses são alguns dos trabalhos que venho fazendo, que são as intervenções de colagem lambi-lambi com as artes visuais, essa foi na USP, né? E falam muito sobre saúde mental, a gente diz muito sobre a importância de ocupar esses espaços, mas a gente também precisa discutir o quanto que isso custa, principalmente da saúde mental dessas pessoas, existem vários dados de o quanto pessoas negras e cotistas, trans, indígenas, elas se empenham muito mais porque sabem o quanto que isso significa, as notas são maiores e as faltas são menores, mas o quanto que essas pessoas adoecem mais também. Pode passar, por favor, Lucas. Mas, uma outra forma de divulgar e de falar, apontar sobre essas questões é esses manifestos, né? Que não fica só comigo, não fica só com quem está vendo, fica com aquele espaço público que é a universidade pública também. E aí trago esses questionamentos de professores negros, como que uma universidade pública pensa cotas raciais para professores também. Pode passar, por favor, Imana. Mais um outro caso de divulgação científica, esses são dados do Atlas da Juventude e o Atlas da Violência, né? Então, colocam vários dados de homicídio de juventude, homicídio de pessoas pretas, a quantidade, todos esses dados estatísticos quanto ação pública, quanto arte pública, quanto intervenção urbana, que também foi colocada lá na USP. E esse mais recente é da intervenção e entrada do mestrado, né? O quanto que isso impacta, qual que é o verdadeiro impacto pessoal e também social para que a gente consiga entender e quantificar que não é somente um indivíduo, né? Que também coletivamente isso acontece. Então, essas são um pouco das intervenções que faço, além das coordenações que faço com o Corre Coletivo. Pode passar, Maisu, por favor. Cara, é artista mesmo. E o trabalho com a comunicação, que foi onde encontrei com o Lucas também, muito na divulgação científica através do podcast. A gente teve alguns encontros sobre isso, mas que não fica só nessa... limitado à divulgação de áudio, né? Mas também quanto a de vídeo, como a gente se comunica, as entrevistas, as coberturas de eventos também de nicho e de minorias, como o Butantan Gibicon, a Perifacon, Aniversário de São Paulo, que foi Eu Sou o Futuro, e todas essas ações que a gente também vai para... tanto para cobrir, quanto para trazer uma outra comunicação, que não é a comunicação e o jornalismo acadêmico, né? Outra forma de ser feito e de se fazer. E o Corre Coletivo é esse coletivo que eu e o Lucas fazemos parte, mas que também tem uma série de pessoas, outras pessoas, a Ana, o Ciano, a Bianca, o Everton, o Júlio, o Nino, e um tanto de outras pessoas queridas que fazem parte desse coletivo e que se propõem a repensar a comunicação, a educomunicação, o audiovisual e principalmente a educação popular aqui no território, voltado a gente, nosso público-alvo é a juventude, né? São crianças e adolescentes, mas não se limita somente a isso, a gente consegue conversar com outras faixas etárias e idades. Bom, o que a gente estava pensando para hoje é, dividimos aí em quatro etapas, primeiro a gente fala um pouco sobre a nossa trajetória até a universidade e bem rapidamente, e as dificuldades disso, que é sempre muito importante a gente levar isso em consideração, depois como que a gente construiu o ponte a partir do momento que a gente consegue atingir a universidade, eu quando consigo entrar na universidade encontrei projetos lá que eu pude me aliar e inspirar também vocês, e o outro extremo da ponte seria a divulgação científica a partir da periferia é o caminho inverso, da ponte para cá, a gente fazendo a ponte a partir do outro lado do rio, né? E aí depois da gente fazer essa apresentação, aí a gente queria fazer um intervalo, não sei se vocês estão querendo fazer esse intervalo, mas se não quiser também a gente pode passar para a próxima, que é a trocação de ideia, beleza? Aí abre para conversa, eu acho que é legal a gente trocar mesmo, não só dúvidas, mas trocar a ideia mesmo. Aí eu queria abrir já com essa frase do Racionais, que é da música Da Ponte Pra Cá, já que a gente está falando de fazer pontes, né? Ele fala, não adianta querer, tem que ser, tem que pá, o mundo é diferente da ponte pra cá, não adianta querer ser, tem que ter pra trocar, o mundo é diferente da ponte pra cá. Acho que é importante a gente usar esse termo já, da ponte pra cá, quando a gente fala da ponte pra cá, a ponte é uma coisa que foi construída recentemente aqui, recentemente na história aqui da Zona Sul, e da ponte pra cá é a periferia, era o que antes era mais esquecido ainda, né? Então, hoje, a gente, quando a gente fala da ponte pra cá, a gente quer dizer isso, é a periferia esquecida do outro lado do rio, né? É importante trazer essa coisa de o que você tem pra trocar, eu vou falar um pouco mais sobre esse trecho de novo, assim, acho importante olhar pra racionar isso também como uma obra poética reflexiva, né? Não é à toa que, inclusive, cai em vestibular hoje, né? Aí, só umas pequenas fotos minhas aí da época que eu tava cruzando esse rio a nado, eu fiz três anos de cursinho enquanto eu trabalhava como office boy, aí eu sou esse garotinho aqui, eu sem barba, mais novo, carregava a caixa, era o menino da caixa, e ao mesmo tempo eu me sustentava com as minhas artes e também, essa daqui é uma foto de eu estudando com amigos, depois do cursinho ter fechado nesse dia, a gente foi pro shopping ao lado pra continuar estudando e pode ver que ninguém tá comendo aí porque a gente não tinha dinheiro pra comer e era isso. Então, só pra respeitar essa história de que três anos foi três anos eu tentando biologia, não foi medicina, biologia é difícil, mas ainda assim muita gente com condições melhores financeiras consegue mais rapidamente e ao chegar na universidade tem esse impacto até que o Lelo comentou de sentimento de isolamento, assim, né? Eu cheguei lá e falei, não, agora eu vou encontrar pessoas que se parecem comigo, porque na minha quebrada no meu bairro já fui chamado de vagabundo por ter parado pra estudar, já fui chamado de tudo que é coisa e de doido, né? Porque não, é uma pessoa que quer estudar, mas aí eu pensei, não, quando eu cruzar a ponte, quando eu chegar lá na cidade universitária, vão me entender porque eu vou encontrar pessoas parecidas comigo. Errado, né? Pessoas que têm outro contexto, pessoas que têm outra história, a maioria vem de escola particular, então tem esse isolamento no primeiro momento e a maneira que eu fiz pra me sentir parte desse lugar e tem a ver com divulgação científica é encontrar pessoas que cruzaram a ponte também junto comigo, né? Isso daí é uma ilustração que eu fiz, esse sou eu, esse é um amigo meu que veio da mesma quebrada que eu, o Tayo, o Chavoso da USP, a Natália, pessoas que vieram de contextos diferentes, de periferias diferentes que habitaram esse lugar e estando nesse lugar começaram a fazer projetos de divulgação científica, projetos pra agitar a universidade pra muito além da produção de ciência, que já é uma coisa, né? Que é o que a gente chama do tripé da universidade e deveria funcionar esse terceiro pé aí que é a extensão, né? Então, a gente vê projetos, aí eu comecei a observar que existem projetos dentro da universidade que são tocados majoritariamente por pessoas que vêm de periferia e escola pública. Então, isso é um dado muito importante, as pessoas que a gente levantou na época, na época que eu entrei, eu levantei, que as pessoas que estavam dentro desses projetos, a maioria veio de escola pública e não é por acaso. São as pessoas, além de fazerem isso como a extensão, como uma missão, como um dever, né? Que você está numa universidade pública, são pessoas que fazem isso como sanidade mental, porque não faz sentido, você, na metade do seu dia, você está num contexto que você vai lá, cruza a ponte e está em outro contexto completamente diferente, você precisa fazer a ponte para você não ficar doido das ideias. Então, eu acho que é um ponto também para voltar para o Racionais, para a gente pensar que ele tem esse trecho aí, Playboy é bom, é chinês, australiano, fala feio e mora longe, não me chama de mano. Acho importante a gente pensar assim, não só a figura do Playboy, como é visto aqui dentro da quebrada, mas a figura da ciência, troca Playboy por ciência que você consegue entender como que a ciência é vista dentro da periferia. Porque muitas vezes quando a gente vê alguém querendo divulgar a ciência dentro da quebrada, é alguém que vem com o crachá, que vem com a carteirada e vem com a atitude iluminista, de querer, não, toma aqui a minha ciência com dados embasados. E a primeira coisa que a gente precisa de se despir pensando em divulgação científica para a quebrada é quebrar essa ideia, sabe, de iluminista. Sim, e o quanto que é importante a gente fazer uma escuta, né, a gente, nesse contexto, somos do território, mas no caso, se você é uma pessoa estrangeira, o quanto que você tem que ouvir, o quanto que você tem que contextualizar aquilo no seu dia a dia. E a escuta é sempre o melhor caminho e o mais respeitoso, né, para que você saia dessa imagem de estrangeiro, essa imagem acadêmica, cientista, com crachá, óculos e vamos pesquisar pessoas, que não é esse o contexto, né, que não é esse o caminho, é o contrário, vai ser sempre afastar e tornar ainda mais doloroso todas essas sequelas que existem, né, todas essas diferenças de classe, gênero e raça, né. Bom, Kera, deixa eu só fazer um comentário, tá me ouvindo aí? Aproveitar que é aula, né, que não é só palestra, enquanto isso, você vai tomando a tua aguinha aí, vai te dando a tosse, mas só fazer um comentário, assim, né, o Kera traz o Racionais ali, eu me lembrei, assim, num dos sons do Racionais, não me lembro qual música agora, ele dá uma série de dados, né, a respeito da população negra no início, e ele vai dizer, o Mano Brown vai dizer, assim, acho que são 5 ou 6% da população universitária no Brasil é negra, e hoje a gente está chegando a 50%, né, então, essa transformação da universidade também tem muito a ver com o papo que a gente vai ouvir o Lélio e o Kera contarem hoje, porque, assim, é uma via de mão dupla mesmo, né, a periferia teve que atravessar a ponte, ocupar o seu lugar de direito na universidade para reconstruir a identidade da universidade que agora volta, né, ou vai à periferia entender que não adianta levar para lá a sua forma de ser, de pensar, de cientificizar o mundo, a vibe é outra, né, mas na medida em que a universidade também se abre, né, e que os negros, sobretudo, e periféricos, abrem a universidade para si, né, não a universidade se abre, às vezes a gente usa essa expressão como se fosse uma concessão, né, mas a duras penas, continua sendo a duras penas, essa dialogicidade também vai encontrando novas pontes, né, e reduzindo os muros. Não, total, total, eu até citei aqui esse meu amigo que está na pós-graduação que veio do mesmo contexto que eu, ele não se envolveu tanto com divulgação científica, é uma pessoa negra, periférica, mas é uma pessoa que chegou lá na pós-graduação de ecologia e movimentou aquele lugar para que tivesse cotas não só para pessoas pretas, mas para pessoas trans, e por aí vai, e a gente vê que ao pessoas periféricas entrar nesse acidente social que é a gente entrar na universidade, a gente provoca os outros acidentes sociais que é, a gente consegue abrir trincheiras novas, né, e aí traz esse dado que você trouxe aqui, né, aumentou essa população e não é à toa, e essa galera que entrou, essa pouca pessoa que entrou lá em 2012 quando eu entrei, se movimentou em 2016 para a graduação ter cotas, aí essa galera hoje está na pós, está fazendo isso mesmo coisa na pós, e assim vai indo, e vamos abrindo a nossa trincheira, espero que continue, né, crescendo, mas é isso, você não, quando você traz uma pessoa periférica para dentro da universidade, você não traz só uma, né, e aí continuando também essa coisa do racionais, de novo, essa mesma visão, ele diz, odeio todos vocês, vem com a minha cara e com o Didinho do seu pai, mas no rolê com nós você não vai, nós aqui e vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu, ele fala justamente isso, assim, separa, né, anos 90 era essa ideia, e ainda a ideia, não só vista, a nossa visão sobre playboy, mas a nossa visão sobre ciência, ainda é essa, ainda é bastante essa, isso precisa ser quebrado, e tenha isso em mente, então o mundo é diferente, da ponte para cá, não esqueça. e aí eu trago a primeira estratégia aí, das 10 que a gente vai trazer, envolva-se em projetos de extensão universitária, uma vez que você está dentro da universidade, tem muitos projetos que já existem, né, e então encontre ali a maneira de você atuar para fazer essa extensão universitária, e se não existe, crie também, né, crie essas propostas. Então, o primeiro exemplo que eu dou aí, que é muito legal, é a Estação Biologia, que acontece lá no Instituto de Biociências, da USP, é uma salinha, que a gente usa o espaço da universidade, para, antigamente era uma sala de aula, de graduação, e hoje a gente se apropriou, esse projeto fez 30 anos agora, né, e foi aos poucos, a gente foi se apropriando de locais lá, e são aulas que acontecem quatro vezes por semana, alunos da graduação recebem alunos de escola, majoritariamente pública, para ter aulas de biologia, a céu aberto, muitas vezes é dentro dessa sala, e outras vezes é dentro do próprio jardim, da universidade. com atividades que os alunos criaram a partir do momento que eles estão ali na graduação. Então, já é uma maneira do aluno, primeiro, na graduação, já começar a aprender, a dar aula, a perder medo de falar em público, a adaptar sua linguagem, a ver quais as demandas de um aluno, e também o aluno pisar para a primeira vez na universidade, ver como é que é ali a universidade, né, ter esse contato, é muito importante. Então, a gente tem estações biologias aí onde vocês estão. e já vou para a estratégia dois, que é usar esse espaço da sua universidade. Uma vez que você entrou na universidade, você não tem só acesso aos projetos que estão lá, mas também os espaços que existem lá. A própria estação biologia, eu usava aí, como eu disse, o jardim. O jardim da biologia, tipo, logo ao, pertíssimo daquela, dessa outra sala que eu mostrei no slide anterior, que até então era utilizado para pesquisa, apenas, essa estufa, esse jardim era para pesquisa, apenas, né, entre aspas, né. E aí a gente expandiu e mostrou, mostra para esses alunos, convidam os alunos de escolas a olharem, verem como que é plantado um tomate ali que está sendo testado, sei lá, para tolerância a gás carbônico. E está lá, está lá, ao vivo, eles estão vendo. Plantas carnívoras e por aí vai. Lelo, se quiser falar mais uma coisa, também vai falando aí que eu estou, que eu embalo. Toma, toma sua água aí. Além desses espaços, mais acadêmicos e muitas das vezes centrais, a gente pensa em usar espaços fora da universidade, né. A gente trouxe alguns dos exemplos que a gente fez e um deles é o Corre Móvel, que é um triciclo, esses que é muito popular nos parques que acontecem aqui, aqui em São Paulo, no Vila Lobos, Ibirapuera, esse triciclo é muito comum e a gente, através de um projeto que fomos contemplados, compramos esse triciclo e transformamos ele em ateliê. Ele se desdobra, essa parte branca se desdobra e viram a mesa e a gente dava algumas oficinas em espaços públicos, né. Posteriormente a isso, veio a pandemia e aí a gente não conseguiu dar as aulas, as aulas públicas que a gente fazia, mas a gente usou ele para entregar kits de higiene durante a crise que tivemos, né. Então, para além de usar quanto cultura, a gente usou quanto emergência também. Para além disso, todos os territórios que a gente possa ir aqui em São Paulo, existem coletivos e coletivas, iniciativas, associações de moradores que você pode se aproximar, conhecer e contribuir e colaborar. Acredito que isso, não só em São Paulo, quanto no Brasil todo, exista com mais ou menos frequência. A gente, é importante lembrar disso, de fazer esse mapeamento desse território, dessas ações e contribuir junto, colar junto para que seja um espaço também de atuação, não só o espaço acadêmico, mas o espaço externo da rua quanto potência. Exatamente. Todo lugar tem um coletivo potencial que você possa ali fazer o seu projeto em parceria e aprender, primeiramente, aquela coisa, chegar quietinho, chegar no sapatinho, ouvir, entender, fazer parte e depois propor. Desde coletivos de arte até coletivo de galera do futebol, a galera, sabe, tem sempre alguma ponte nova que você possa fazer. Exatamente. E também entender, o Lucas pontua muito bem isso, não só formalmente, o futebol movimenta pessoas e a gente pode usar isso como proposta para dialogar sobre outras coisas. O grafite, ele movimenta pessoas, então a gente usa o grafite para falar de outras coisas. Aqui, no caso, a gente usou para falar sobre a pandemia e o coronavírus. Então, a gente entende essas frequências, essas lacunas, essas brechas para falar de várias outras coisas que são importantes tão quanto essa diversão, esse entretenimento, o esporte, o lazer e a cultura. Exato. E aí, outro exemplo que eu trago também é o Biu na Rua. É uma iniciativa que surgiu a partir de estudantes da UFRJ, se eu não me engano, e aí, numa assembleia de estudantes regionais, a USP também aderiu e desde então, acho que está há 13 anos já, não, 10, 11, por aí, todo ano fazendo o Biu na Rua, que é uma feira aberta de biologia em parques periféricos, que não sejam centralizados, que não sejam em bairros nobres. E aí, cada ano, num lugar diferente, feito 100% por alunos da graduação também. Então, ele tem aquele mesmo impacto que a Estação Biologia tem de não só ensinar o público espontâneo que está chegando ali, mas também os graduandos aprenderem a falar com o público além do Academia 6, né? Então, a gente leva vidrarias, leva gavetas de insetos, microscópios, modelos, a gente inventa brincadeiras com a criançada para entender ecologia, pintura, enfim, várias atividades a céu aberto e a galera interage, o público espontâneo interage e adora, assim, né? Aqui tem mais alguns exemplos. Aqui a gente leva, tipo, vertebrados, ossos de vertebrados, pedaços de plantas para olhar nos microscópios, nas lupas, animais peçonhentos, microscopias diversas, vidrarias diversas com animais dentro do álcool ali, atividade de micos para ensinar ecologia com um corre-corre, uma brincadeira que a gente inventou de pega-pega que você ensina como funciona uma cadeia alimentar. E aí, ao longo dos anos que eu participei, coordinei por alguns anos e hoje o Biu na Rua segue. Ele é uma entidade que vai seguindo com alunos da graduação, vai passando essa tocha, essa cultura e, inclusive, surgiu outro projeto a partir do Biu na Rua, que é, que aí surgiu em 2013, que é o Biu na Remo. Então, eu vou falar daqui a pouco dele. Eu botei esse slide aqui para mostrar como que você, olhando para as comunidades ao seu redor, você também pode fazer uma diferença. Essa daqui é uma foto de uma oficina feita ali na São Remo, que é numa comunidade, numa favela logo ao lado da USP, que é negligenciada pela USP, muitas vezes, são funcionários que moram ali, mas não conseguem atravessar muitas vezes a USP em dia de fim de semana, porque não tem carteirinha. Então, a gente, eu já fiz oficinas nesses lugares. E ao fazer essas oficinas nesses lugares e ao ministrar o Biu na Rua ao mesmo tempo, surge um novo projeto que é o Biu na Remo, que é o que a gente tem para trocar, inspirado novamente por relacionais, é o que a gente tem para trocar, a troca. E aí surge o Biu na Remo, que é o Biu na Rua dentro da comunidade da São Remo. Então, todo ano, desde 2013 ou 2014, se não me engano, a gente faz, além do Biu na Rua, em algum parque da cidade, tem o Biu na Remo, que é na São Remo, na quadra da São Remo, uma quadra que é super, a galera cola lá muito para jogar, para ouvir som, até para tomar uma cervejinha, e estão lá de bobeira e entram, e veem uma feira, céu aberto, sobre biologia, aprendem, veem um bicho, pegam o bicho pau na mão, um besouro, um opilião, e por aí vai, e rola essa troca, e tem muitas pessoas contando histórias e histórias com aqueles bichos, com aquelas coisas ali, você traz a ciência para a realidade imediata das pessoas. Essas pessoas agora tem alguém para citar, se alguém perguntar para elas se elas conhecem algum cientista, ou pelo menos algum graduando. Então, eu queria contribuir, Lucas, falar também o quanto que é delicado essas ações em comunidades que não são suas, que você não conhece o contexto, o quanto que pode soar é desrespeitoso a gente querer tirar foto em momentos que não é para tirar foto, expor crianças e adolescentes que são protegidos pelo ECA. Então, todas essas questões a gente tem que levar em consideração também, entender que ninguém vai ganhar um lugar no céu por conta disso, que essa ação não é filantropia, que essa ação não é uma ação para Instagram e hype, é uma ação de quem acredita na comunidade, na educação como transformação. E é isso, tendo isso em mente, a gente tem que ter muito respeito e entender onde a gente está se colocando, para não colocar ninguém em uma situação vexatória e também para não se colocar em risco que muitas das vezes acontece. É, para você também não fazer o papel do Branco Salvador, né? Exatamente. Chegar aqui e salvar essa galera, não é isso? Cristóvão Quilombo. Exato, eu ia citar influenciadores, mas enfim, eu quero evitar processos. E aí eu trago a quarta estratégia aí, que também pensando aí no Bion na Rua, Bion na Remo, engajar os seus professores e colegas de trabalho. Ao estar na universidade, você tem acesso a laboratórios, a pessoas ali que estão fazendo ciência e que querem fazer, que adoram falar sobre que pesquisam. Então, traz as pessoas para esses projetos, foi o que a gente fez. Trouxe esses professores tanto para a Estação Biologia, quanto para o Bion na Rua. E aí existe hoje a conversa com pesquisadores, que é uma atividade que é feita com alunos. Ó, você pode ver o aluninho pitiquinho conversando com pesquisadores. Aqui, aqui é a Gisele Ioda, professora de cronobiologia. Esse daqui é o José, professor de invertebrados. E ele está lá, está lá conversando e eles aprendendo com as crianças, crianças aprendendo com eles. E o Beco dos Cientistas, que também é um agregadinho ali do Bion na Rua, que é mesas ministradas por pesquisadores. Essa daqui é uma pesquisadora, esqueci o nome dela, mas é de peçonhentos, animais peçonhentos, e está lá com as vidrarias do laboratório dela, toda orgulhosa, participando, se divertindo e aprendendo também. Isso daqui são meus pais. Só para mostrar aqui, meus pais colaram também. E é importante a gente colocar que tudo isso, a gente não está falando da nossa cabeça. Também existe teóricos que defendem isso. Inclusive, Paulo Freire, falando de educação não bancária, que os professores não são imaculados e depositam conhecimento nos alunos e que isso é uma troca. Tudo isso aqui, crianças e pesquisadores e professores acadêmicos, essa educação não formal, ela transita e ela existe, gente. E isso acontece na periferia dessa forma. A gente fala com a líder comunitária, como a gente fala com a criança, como a gente fala com o Valdir do bar. Então, tudo isso é trânsito que a gente normaliza e aprende, mas quando a gente chega no espaço acadêmico, a gente vê que existe diferenças, assim, muitas vezes hierárquicas, muitas vezes elitizadas de uma forma que nos afasta. E esses exemplos, eles são exemplos de que existe, é possível, a gente não está inventando a roda, a gente não somos os primeiros a falar sobre isso, essas práticas deveriam ser mais populares. É isso que a gente está querendo trazer. Olá, Lu, deixa o professor Rodrigo fazer uma pergunta para vocês, mas o Luqueira usou uma expressão ali que eu acho que é bem importante a gente marcar, né? Especialmente para quem não é da quebrada e chega na quebrada com esse espírito, seja para que atividade for, né? A gente é pautado, a gente que não é da quebrada, né? Falo em meu nome, a gente é pautado por uma ideia de que o legítimo é a filantropia e não a justiça social. Para você aprender a diferença entre as duas coisas, você tem que vir, por exemplo, aqui para a universidade estudar, e é por isso que a universidade, assim, precisa ser diversa, né? Para que a gente entenda a diferença entre filantropia e justiça social. A gente está vivendo um momento agora em que o Brasil está movimentado para isso, né? E pensar essa diferença entre justiça social e filantropia, eu acho que é crucial. Mas o professor Rodrigo queria fazer um comentário ou uma pergunta? É, eu acho que complementando um pouco o que o Marcelo falou, acho que o movimento que já se ultrapassa no Brasil dá essa extensão assistencialista, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês trazem muito fora. A extensão, por princípio, é dialógica. E dentro da divulgação científica, esse modelo que a gente tem de modelo de déficit, de eu vou levar o conhecimento para aquele grupo que não tem, né? Isso também já é alguma coisa que, teoricamente, já está muito estruturado, muito classificado, categorizado. Acho que o movimento dessa dialogia se faz, desse engajamento, trabalhar junto, acho que isso é um processo que vocês estão colocando, assim, extremamente bacana. Mas eu, uma das questões que eu queria colocar é assim, eu vi que vocês conseguiram mobilizar atores dentro da universidade que foram para um espaço que geralmente não é o seu. Como que se deu esse processo, eu acho que eu ainda vejo e acho que talvez hoje muito mais entre os estudantes a gente tem uma diversidade na universidade do que entre o corpo docente. Vocês provocaram isso, Até o Léo colocou lá cadê os professores pretos da USP, né? Isso é uma realidade que está na USP, mas está aqui também e está em todas as universidades que é o resultado, digamos assim, de um processo histórico que a gente teve de desigualdade, de exclusão de quem está ocupando esse espaço. Como que foi esse movimento, esse engajamento desses atores que não fazem parte da quebrada? Porque, vou dizer assim, talvez trazer quem já é da quebrada para desenvolver a ação no seu território é um processo mais fácil, né? Talvez faça mais sentido, porque, para não enlouquecer como o Lucas coloca, né? Tipo, não pode ser um lá do lado do lado da ponte e o outro do lado de cá. E como é que é trazer o cara que só é de lá para vir para cá? Quanta resistência a esse processo vocês encontraram? E como que se deu esse movimento de construção ou de desconstrução desse distanciamento que existe e que está presente de uma maneira muito forte? Olha, é até bom a gente fazer essa reflexão como que se deu isso, porque as coisas foram acontecendo, né? Mas se for elencar as coisas que foram importantes, é o estabelecimento de entidades de extensão, essa estação biologia foi primordial a gente ter um espaço para a gente, a gente ter esse coletivo que são, ia e vinha pessoas, mas em média era 40, 50 pessoas, a maioria, a grande maioria voluntária, estando ali quatro vezes por semana, pelo menos uma pessoa uma vez por semana. então ter um espaço para os estudantes treinarem isso, provocarem, fazer essa entidade acontecer ali e essa entidade ela vai ganhando o, vai sendo fortalecida, vai sendo respeitada, a gente, a maioria é voluntária, então tem cinco ou seis bolsistas, pessoas que ali coordenam mais ou menos ali dentro da estação biologia e ao ganhar, eu creio eu que seja isso, ao a estação biologia ganhar esse nome e ao tentar fazer esse bio na rua e o bio na rua ganhar esse respeito dentro das pessoas dentro da universidade, professores olharem aquilo como algo sério, algo efetivo, acontece esse convite a partir dos graduandos a chamar os pesquisadores a participarem disso. E como eu disse, a maioria dos graduandos são pessoas que vêm de escolas públicas, então esse movimento vem totalmente de baixo para cima, vem graduandos ali de baixo, totalmente graduando, se mobilizando por conta própria, por força de vontade ali total, muito sem dinheiro e tal, para poder fazer isso acontecer. Então, se for para dar alguma dica para a universidade, é fortaleça as entidades de extensão e promova espaços para que ela aconteça, ceda esses espaços, deixe acontecer, sabe? Não sei se respondeu a essa pergunta. Então, eu vejo, talvez hoje, um dos movimentos mais fortes que a gente encontra dentro da universidade, e aí não só na... E aí você traz para mim uma área que é da biologia, eu sou da biologia também, Marcelo, mas hoje o que a gente observa dentro da universidade é como esses coletivos que se auto-organizam principalmente por afinidades culturais, são importantes e são até um espaço de acolhimento, de manutenção e de permanência de estudante, principalmente os estudantes que não fazem parte ou que não faziam parte desse meio que é a universidade. Então, é muito presente, pelo menos do que a gente conhece, o papel que a gente tem desses coletivos, dos diferentes coletivos que a gente tem, para a permanência, para ajudar a manter o cara dentro da universidade, porque às vezes ele chega em um ambiente que é totalmente fora da realidade e que não faz questão de acolher num primeiro momento e que precisa desses grupos que lhe dêem força e que aumentem o seu papel político e social dentro da instituição. Tem um outro elemento também, né? Rodrigo, Lelo, Luteira e a galera toda aí. E assim, eles começaram falando da extensão, né? Mas a gente tem um elemento no Brasil em especial que é a tradição do que é a atividade extensionista dentro da universidade. Ela é assistencialista, ela é arbitrária, ela acontece em geral na universidade, ela não é unilateral, ela não é interventiva, quando a gente compara com outros países da América Latina existem tradições extensionistas muito mais comunitárias, muito mais inseridas nos territórios onde a universidade está. Então, assim, quando o Lucas faz o convite, vamos se agarrar na extensão como esse braço importante, mas também para ocupar isso, porque eu vejo que se a gente não reconfigura a identidade da instituição com essas disputas, com essas relações, a gente também constrói guetos dentro da própria universidade. E aí você vê pequenos grupos, você vê pequenas iniciativas que são muito pontuais e muito marcadas por a identidade daquele grupo. E, às vezes, elas estão ali sendo alvejadas também por olhares preconceituosos, por questionamentos, e, assim, o cara está fazendo extensão ali com a comunidade, não está trabalhando, não está estudando, não está fazendo outra coisa. Então, assim, esse tom academicista, ele precisa ser rompido de dentro também. E aí a gente só faz isso realmente nessa mobilização no detalhe, na relação humana, para que a gente possa chegar a mudar isso institucionalmente também, como no exemplo das fotos que vocês comentaram. Complementando, eu acho que também o processo da extensão universitária precisa evoluir muito. Existe, teoricamente, um ponto que diz do papel dialógico que a gente tem e do impacto social, mas isso ainda até por ele não fazer parte de boa parte da realidade aos professores da universidade, isso ainda está distante. São poucos projetos de extensão que realmente conseguem fazer uma ação dialógica sem ser um processo puramente assistencialista. Eu acho que existe um movimento da extensão ainda se aprender e isso vai se dar a partir do momento que a gente consiga aumentar o número de pontos, vamos dizer assim, que existem para que a gente possa fazer essa troca de uma maneira mais forte. Não sei se vocês querem comentar, mas o professor Tiago Severo também pediu para fazer um comentário. Fica à vontade, Tiago. Oi, gente, boa tarde. Eu ia pegar só uma pontinha, primeiro, parabéns aí pelas falas, meninos, continua aí, que está muito legal, mas pensar como a extensão está próxima da lógica da popularização. Eu acho que é um lugar muito forte realmente que a gente pode ocupar nesse sentido do pensamento da comunicação pública da popularização. Veja, aqui na UFRN a gente tem um projeto que se chama Trilhas Potiguares e aí Potiguar é como se chamam os moradores aqui do Estado, principalmente de Natal, que é o Papa Camarão, é o Potiguar. Então, as Trilhas Potiguares, o que é que é? É ir para o interior, interiorizar mesmo e abrir novas vias com Secretaria de Educação, com comunidades, com coletivos e fazendo parceria com esses diversos saberes. Então, tem com a Associação de Pescadores, tem com lugares de pessoal que são raizeiros, pessoal que são rezadeiras. Então, tem toda essa comunicação fazendo esse trânsito e eu penso que isso é uma quebra muito grande daquela lógica mais de cima para baixo que a gente encontra muitas vezes na divulgação de eu falo, você escuta, eu sei mais, você sabe menos e mais para a lógica da popularização que é, como vocês estavam falando aqui, muito forte na América Latina. Então, eu penso que isso que vocês estão mostrando é um exemplo, claro, de que a extensão é um lugar de popularizar, é um lugar de estabelecer diálogo muito massa. Total, Tiago. Total, você falou sobre popularização, inclusive no último episódio da Lucência a gente falou sobre leitura, a importância da leitura nos dias de hoje e eu fiz uma reflexão sobre como que a periferia é muito feliz em fazer popularização da leitura em projetos de sarau, por exemplo, onde as pessoas fazem leitura de poesias que elas mesmas escreveram ou leram em bares, em botecos, em batalhas de rap. De botecas, né? De botecas, exatamente. As pessoas fazerem com o rap, o rap é o tipo de música mais diversas em palavras possível, né? De preocupar com qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de outras músicas. Então, é esse movimento de fazer a leitura ser da hora, ler é da hora. Como a gente faz para a ciência ser da hora? Mano, está nesses locais também, né? Lelo, desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu ia contribuir com essa questão, né? Da leitura para além do acadêmico, né? Então, Maurício de Souza, a entidade que fez um monte de crianças aprenderem a ler, as geladeiras que estão velhas e colocam no ponto de ônibus juntas como ponto de leitura. Então, essas ações, elas contribuem mesmo. Perfeito. Isso mesmo. Bom, então, seguindo aqui, queria agradecer a contribuição, foi muito legal o que vocês falaram. A partir desses projetos aí que surgiram, no meio desses projetos sempre tinha amigos da criação de laços afetivos entre graduandos. E é impossível a gente não querer fazer coisas juntas. E aí, pessoas que estavam próximas a terminar a graduação, a gente falou, a gente precisa fazer, continuar, trabalhando, no mínimo, com divulgação científica, né? E aí surgiu nesse contexto o alociência. Então, o alociência, ele se deve à estação biologia. Se não fosse a estação biologia, ninguém daí se conheceria, ninguém daí pegaria gosto por educar, porque a maioria daí entrou na biologia para ser cientista. E hoje, talvez a alociência não existisse, se não fosse um projeto de extensão, que foi a estação biologia. Então, é sim um produto, né? Um produto de, e também dessa coisa da gente ter o nosso freestyle, ter a nossa capacidade de criar coisas que ainda não existem, mas baseada no que a gente tem. Então, a gente usou o espaço da USP que ninguém, até muita gente até hoje, se você perguntar onde é a porta, o que é aquela portinha que está do lado da aula de anatomia, ninguém sabe o que é. Mas é um estúdio, tem um estúdio na USP e ninguém sabe na biologia. A gente fez uso desse espaço, a gente é uma das pouquíssimas pessoas que usa esse estúdio até hoje, e usa esse espaço, usa as pessoas, contatos que a gente tem, esse daqui é o Alexander Turra, ele é uma referência em pesquisas em oceanos, e a gente montou a Olociência, então a Olociência é fruto disso, de extensão universitária, e extrapolou, hoje ninguém mais está na USP, mas a gente ainda faz esses episódios há sete anos, quinzenalmente, às vezes fica em hiato, mas, enfim, ninguém ganha nada por isso. E aí, alguns exemplos de como a gente concatena a ciência, não só falando sobre a ciência, mas também concatenando ela com sociedade, cultura e política, a gente não tem medo de se posicionar e comentar a ciência a partir dessas lupas, desses escopos. E a partir disso, é para vocês verem como uma coisa gera outra, a bola de neve vai surgindo, e o freestyle vai acontecendo, você juntar as coisas que você tem, as habilidades que eu tive com podcast, junto com as habilidades do Lelo que ele tem com podcast e como educador e contatos que temos na periferia, fez a gente criar em 2021 um coletivo de podcasts de quebrada chamado A Fita. Lelo, você quer falar um pouquinho mais com o teu bebo, Marco? Bebe aí, fica à vontade. A Fita foi isso, a gente entendeu que a gente tinha expertise para falar e para construir podcasts e para divulgar ciência, educação, disseminar um monte de outras informações, e a gente entendeu que existia uma falta de outras pessoas iguais a gente falando de podcasts e tocando podcasts. Então, a gente juntou com outras pessoas, o Vitor, do The Sex, que é um podcast de sexualidade e comportamento, o Lucas e a Amanda aqui do Aluciências e eu do Corre Coletivos e escrevemos um projeto onde juntava outros podcasters de quebrada ou de periferia para que isso se ampliasse. Nesse projeto, a gente fez mentorias e explicamos tudo o que a gente sabia sobre podcast, como construir toda essa narrativa, equipamentos, público, como fazer toda essa leitura de demanda, do que seria interessante para além disso também. Então, a gente teve mentorias com pessoas referência dessa área e também conseguimos contribuir e ajudar com a compra de equipamentos, fomentar equipamentos para que esses coletivos tivessem uma vida útil também depois do projeto. Porque o projeto de oito meses ele é fomentado, mas depois disso como que a gente toca? A gente vê o Aluciências com sete anos sem essa intervenção, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, esse foi o projeto da Fita. A gente pode passar, Lucas, por favor? A gente teve a contribuição do Tiago André de Histórias Pretas, um podcast muito importante e fala sobre várias curiosidades e histórias voltadas para a negritude. O Caio Corraini que é um editor referência também no Brasil sobre edição e produtora de podcast. A Bia e a Sara que o Lucas pode falar melhor, mas são absurdas na divulgação científica. Então, a gente trocou ideia com essas pessoas, a gente trocou ideia com pessoas que queriam fazer podcasts, mas não sabiam como e juntamos isso. Cada um de nós fizemos a mentoria de dois coletivos e coletivas que foi ampliando. Então, a gente tem hoje frutos disso, comunicação de quebrada, o Lucas tem outros exemplos disso, mas a gente conseguiu fazer essa construção que ele fala mesmo. Uma coisa vai ligando a outra e aí a gente vai tendo impacto disso lá na frente, a gente vai entendendo essa construção em escala. Isso. A Sara e a Bia são do podcast 37 Graus, e hoje elas estão ali na Rádio Novelo, que é a referência de storytelling narrativo. Olha que legal que a gente pôde conectar essas pessoas com pessoas que estão começando dentro da quebrada, dentro das periferias. Usar de novo o que a gente tem para poder construir o que a gente pode a partir do que a gente tem. E também surgiu, como o Lelo disse, surgiu não só podcast que fala sobre cultura dentro de quebrada, tem um podcast que fala sobre sobre psicologia, tem um que fala sobre tecnologia, tem um que fala sobre ciência, que é o universo de Lusca. Então, a gente conseguiu abrir esse leque e não só com a intencionalidade de vamos falar sobre ciência, se é aquela coisa fechada, cabeçuda, só ciência. Não, a gente vai também fazer divulgação científica, mas ela vai fazer a rede da qual aquela divulgação científica vai fazer parte. Porque, de novo, estamos fazendo cultura, estamos fazendo política, estamos fazendo algo que concatene com a sociedade, não só divulgação científica. Sim, e que a nossa pretensão nem foi essa, a nossa pretensão era não tem tantos coletivos de periferia fazendo podcast. Como que a gente pode fazer que a gente sabe construir outros e outras pessoas que podem falar, ampliar esse alcance. E aí, quando surgem essas pessoas, cada um com suas vivências individuais trazem essas demandas. e aí isso vai, como foi com a gente, isso vai ampliando. O Joseph Beuys, que é um artista alemão e teórico também da arte, ele acredita que todo mundo é artista. E aí ele conclui isso e embasa isso defendendo que todos nós somos artistas porque a gente tece e molda uma escultura social. E que cada um, quando interage com o outro, vai modelando essa escultura social que somos nós. então ele acredita que todos nós somos artistas e eu também compactuo e acredito muito nisso quando a gente vai construindo todos esses impactos. Então se não fosse Bill na Rua não teria a Luciência, se não fosse a Luciência não teria a fita, se não fosse a fita não teria a comunicação de quebrada e várias escalas, vai escalonando isso de diversas formas. E aí, mostrando para vocês como que a coisa vai surgindo e aí já traz a próxima estratégia que eu quero trazer que a quebrada me ensinou e botei em prática nisso, é ser freestyle. Não sei se vocês conhecem esse meme aí do menininho gritando, é freestyle. O que é o freestyle? O freestyle é na batalha de rap quando você faz rima ali na hora, você inventa ali uma rima. E é uma estratégia que a gente traz para a nossa vida que é a famosa se virologia. Você aprender a criar novos projetos a partir do que você tem. Crie o que você o que você tem agora, não o que você vai ter ou teria agora. Isso é ser freestyle, sabe? E a partir disso, as coisas vão surgindo novas coisas, né? A mais B surge de C. Você está falando alguma coisa, Lelo? Está desligado o seu microfone? Não, não. Não? Tá bom. E aí, um exemplo de algo que surgiu a partir de todas essas coisas, inclusive com o equipamento da fita, é um novo projeto que agora bastidores para vocês, aí vem aí coisa fresquinha que eu estou trabalhando agora, que é o Sinal de Vida, que é um podcast que aconteceu assim, eu fui participar de uma viagem de campo em março do ano passado, fica há um mês na Ilha Enxeta, em busca de uma espécie de raia, que é a raia chita. E aí, eu não quis, não contente em fazer só ciência, eu resolvi levar um gravador. Um gravador que a gente comprou pela fita, inclusive. E levei o gravador e gravei toda essa viagem de campo durante um mês e a gente, spoiler, a gente só conseguiu achar essa raia todos os dias mergulhando em busca dessa raia. Encontramos essa raia no último dia de campo, fazendo um comportamento nunca antes registrado pela ciência brasileira. O que que é? Ouçam e descobram. E aí, eu gravei todo esse podcast e aí a gente fez uma temporada, eu e a Gabi, a Gabi Long, que é uma amiga minha da graduação também, a gente fez esse podcast Sinal de Vida e a gente submeteu ele para o Serra Pilheira, a Serra Pilheira aprovou, fomos um dos nove contemplados de 600 projetos e vai sair agora dia 8 de junho, vai ser a nossa estreia no Dia dos Oceanos. E, nossa, muito empolgado, muito feliz para mostrar essa história, que vai ser uma história que vai botar a gente como personagem, mas também a Hayashita como personagem, essa investigação como personagem e também a Ilha, que a Ilha Enxieta cheia de histórias. Então, aguardem aí mais um projeto surgido do mais puro freestyle, aquela coisa que a gente nem fazia ideia do que a gente estava fazendo quando começou. E está aí, está vindo. E aí, vamos para a terceira parte aqui dessa nossa conversa, que é o outro extremo da ponte. E é uma coisa que surgiu especificamente na minha vida depois que eu graduei. Quando eu saí da graduação, eu voltei para casa, eu sempre morei aqui, eu só fui morar um ano e meio ali no Butantan, mas sempre fiquei por aqui. E aí, eu fico naquela, saí da academia, agora não tenho vínculo nenhum, meu crachá não passa mais na catraca, e é isso, tipo, o que eu levo, o que eu trouxe? E o MC Datos fala, só volte, não volte, nunca volte para a sua quebrada de mãos e mentes vazias. Então, eu estava cheio de coisa para poder compartilhar. E com quem? Como? Aí, a vida me trouxe o Lelo. Não, eu já conhecia o Lelo, mas a gente resolveu se juntar para fazer projetos juntos, né? E aí, e a gente começa a ver que da ponte para cá é uma escola, como diz o Racionais aí, da ponte para cá antes de tudo é uma escola, minha meta é 10, 9,5 nem rola. Então, a gente olhar o território da quebrada como essa ilustração que eu fiz. Que a quebrada, ela é diversa, ela tem as suas biogênesis próprias, ela cria coisas a partir disso. Você pode ver, por exemplo, quando tem predinhos do CDHU, que é aquele movimento que faz casas muito iguaizinhas às outras, ao longo dos anos as casas se transformam. cada casa não é mais igual a outra. Então, pela arquitetura, eu fiz essa ilustração mostrando como que a arquitetura mostra como que a quebrada é viva. A pessoa faz o seu puxadinho, pinta a sua casa, faz um bar, faz uma barbearia, a rua é viva. Então, a gente olhar para esse território como agregador de pessoas e coletivos, que seja a pessoa que se junta para a Sotapipa, sabe? que seja a galera da resenha da calçada, é um coletivo ali surgindo, é um coletivo em potencial, né? Então, olhar para a quebrada viva e que ela tem suas próprias entidades. Sim, e entender que a gente não pediu para nascer na periferia, a gente foi expulso e colocado aqui. E essa vivência, ela se assemelha com a maioria das pessoas que estão na periferia também. Então, a gente parte de um ponto comum todos nós, né? Então, o espírito de coletividade é outro. É a mesma coisa de quando vai se encher laje, assim, as pessoas se juntam. Como não conheço o cara, mas, pô, vamos lá, vai encher a laje do cara, encher a laje, no final a gente come churrasco e é isso. Talvez eu nem entre na casa dele, mas é esse lance de coletividade que é um rebote histórico, né? De como foi juntado e como que surge nas periferias, é onde surge também o nosso ponto comum e que traz essa coletividade que a gente hoje usa e entende como estratégia, né? Perfeito. E, falando em estratégia, sexta estratégia, a partir dessa reflexão que é alice a coletivos de quebrada, de fora da universidade, para ficar bem claro. não necessariamente de quebrada, mas coletivos que surgiram fora, fora da universidade, porque a partir dali, e era aquela mesma postura, no sapatinho, quietinho, aprendendo, ouvindo antes de tudo e trazendo as coisas que você tem para contribuir, não para iluminar, né? E aí o que acontece é que coisas surgem, né? Então, um movimento que eu fiz com uma galera aqui do bairro do Jardim Poranga mesmo, que é o projeto Possibilidades. O projeto Possibilidades é um projeto encabeçado por um educador, psicólogo local, ele é psicólogo e educador, que ele faz palestras a cada uma semana, a cada um mês, dentro do espaço, de uma escola, esse daí é um teatro, de uma escola pública, que é um céu, e palestras sobre psicologia, sobre arte, e é sempre palestras que tem uma palestrinha de meia hora e mais meia hora de intervenções artísticas da galera. Então os jovens colam pra caramba pra poder tocar um violão, pra poder dançar um hip hop, pra fazer alguma coisa ali, uma apresentação, e de quebra houve uma palestra ali sobre psicologia, sobre alguma coisa legal. E aí eu propus, primeiro ouvi, primeiro participei várias vezes, como sentando ali na plateia, fazendo amizade, trocando uma ideia com o povo ali, e aí propus uma palestra pra falar sobre fake news, na época. Esse daqui é o panfleto que eu fiz na época, que a gente fez, que era uma palestra comigo, falando sobre, enfim, como um bate-papo sobre boatos na internet, e em seguida ia ter uma discotecagem com DJs, ia ter uma cantoria da Denise Alves, e foi lindo, foi muito da hora. A gente se juntou em roda, não mais em palestra, nesse dia, numa associação de moradores, dentro do Vila Rubi, do Jardim Vila Rubi, aqui perto, e no fim, no fundo desse lugar, a gente montou essa Kombi com um projeto chamado Discotecombi, outro coletivo, e fizeram a discotecagem lá, esse daqui é o DJ Kiko, é o DJ que trabalhou por muito tempo com o Rael, por exemplo, e a Denise Alves, uma cantora pesadíssima, do Grajaú, e é uma galera que se juntou, sabe, tipo, pessoas que foram pra ouvir a Denise, aproveitou e conheceu o Kiko, conheceu o projeto do Discotecombi, e também conheceu ali a fake news e entendemos o que é a fake news, então é isso, se aliar a esses movimentos. O Megazord, né, o Megazord, o tipo de projetos, vai juntando um pouquinho de cada, e a gente consegue, além de unir forças, contribuir pra que seja multilinguagem também. Exato, e de novo, de novo não, eu acho que é bom a gente prestar atenção aqui no número de pessoas, não tem aqui mais de 100 pessoas, não tem, mas essas pessoas pra sempre tem uma história, na vida delas, no bairro dela, colou uma galera pra fazer isso, sabe, não é ela teve que ir lá ver um butantão, sabe, alguma, não, veio, veio, estava lá, então é a qualidade ali, qualidade, é muito importante focar na qualidade e não na quantidade. Ô Lucas, deixa eu fazer um comentário sobre isso, sabia que você ia comentar da quantidade, né, de pessoas que foram nesse corre específico aí, e aí eu queria fazer um comentário justamente sobre a avaliação, né, essa coisa de, a iniciativa, a ação, a prática de divulgação científica, de extensão, tem que ter sucesso ou não, e aí a gente está muito escravizado pela questão das redes, então a métrica é sempre uma métrica de vaidade, né, é quantos cliques, quantos views, quantos likes e tal, e quando a gente olha e quando a gente olha as iniciativas da periferia, cheias ou não, ninguém olha para isso, né, claro que a gente gosta de uma plateia cheia, mas não é esse o espírito do fazer, as pessoas não fazem para encher a plateia, né, mas tem um espírito de formação, inclusive da identidade dessa plateia, muito diferente, né, essa coisa de olhar, é muito interessante perceber, vocês falam do coletivo a todo momento, mas cada pessoa ali é única e cada história que ela vai carregar faz toda a diferença e aí ela vai transformar mais outras ali ao seu redor e quando voltar para a coletividade isso vai repercutir, então tem uma dinâmica do que é o valor de cada ação que está muito longe desse caráter mais efêmero, mais fugaz das redes, né, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como que é a perspectiva de fazer o puta de um trabalho que desgasta, que cansa, que toma grana, toma tempo e não se pautar necessariamente pelo resultado, esse resultado da vaidade. Quer começar, Lucas? Eu acho que, antes eu queria dizer uma coisinha, que a forma que a gente tem de se aliar nem sempre vai ser ela direta, né, a gente tem várias formas de apoiar artistas e coletivos e iniciativas diversas, né, acho que acompanhar e fazer a divulgação das ações não custa nada e é uma forma muito prática que a gente tem, então compartilhar, enviar para as outras pessoas, o apoio financeiro é importantíssimo e faz com que a gente consiga manter algumas coisas, algumas despesas, mas ele não é o maior, então se você não puder, isso você pode colar, pode fazer, mano, o recurso humano, pode ajudar junto também, para além de entender essa ação pontual, além de você só falar, só consigo somar se eu tiver grana, não, tem outras formas de se aliar, outras formas de contribuir também, e aí passo para o Lucas para ele dizer. Eu acho que essa questão de como avaliar isso é muito difícil a gente saber como que, qual o impacto que a gente teve nessas poucas pessoas que estavam ali, porque é aquela, tem uma discussão aí da pedagogia, como a gente, o dado quantitativo, além do qualitativo, como você vai avaliar uma pessoa, se ela aprendeu aquela coisa de fato ou não, dentro da pedagogia e da licenciatura, mas, como que a gente avalia se essa pessoa, por exemplo, no dia aí da fake news, ela começou a pensar duas vezes antes de espalhar fake news, ou como a gente avalia nesse projeto possibilidades aí, ele já falou sobre suicídio, como que ele avalia, quantas vidas ele salvou, a gente não sabe, a gente não sabe o que que é o impacto, qual o impacto dessa palestra na vida daquela pessoa, a gente, é muito difícil fazer, a não ser que seja aquele estudo que, não, o estudo que você acompanha ao longo da vida da pessoa, né, ou faz uma entrevista aprofundada, repetidamente, né, mas, como a gente não se frustrar, é a gente, é a gente se apegar a essa, a esse qualitativo, e que muitas vezes a gente chama de história, a gente, o que 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 eu mudei, na história dessa pessoa, como que essa pessoa impactou na nossa vida, como a gente valoriza essa história, histórias são muito importantes, de cada uma dessas pessoas, né, então, e a gente, por morar perto, a gente vê essas vidas se transformando, essas coisas acontecendo, e leva tempo, né, então, o aluno que estava ali, que hoje quer, sei lá, cursar psicologia por causa dessas palestras, é uma coisa que a gente vai vendo no dia a dia, conhecendo o aluno, a criança crescendo, né, o Lelo tem essa, né, o Lelo, esses dias a gente viu um aluninho dele, desse tamanho já, moleque, que fez grafite com o Lelo, é difícil, né, E também eu acho que a proposta que a gente se coloca, que é conversar com a comunidade, a gente consegue ver na comunidade, eu acho que o exemplo que o Lucas traz, da gente ver isso na vida das pessoas, de forma indireta, ou também, entendo das formas que eu fui tocado, entendo isso, tipo, pô, nunca falei pra pessoa que aquela palestra foi a melhor da minha vida, que eu vi no meu bairro, mas eu sei daquilo, e eu sei que isso também vai acontecer quando a gente fizer essas ações, mas bate também esse lugar, né, de sofrimento, várias vezes liguei pro Lucas chorando, falei, pô, Lucas, eu vou desistir de fazer isso, não aguento mais, mano, não dá, é muito desgastante, não tem retorno, e aí, vários outros momentos, a gente se depara com isso, essa criança que eu fiz um grafite com ela, tinha 5 anos, agora ela tem, pô, 20, tá enorme, e ela fala disso, ela me reconheceu, falou, pô, vamos lá em casa, pra você ver o grafite, que eu, pô, então isso, é palpável, né, quando a gente tava entregando os quadrinhos do Inimigo Invisível, uma mulher parou, a gente falou, eu vi vocês na televisão, eu vou querer esse quadrinho, então, a gente não faz ideia de quem seja ela, a gente nunca vi na vida, mas, aquele momento pegou, assim, e aí, eu acho que a gente se apega a isso, eu, pessoalmente, me apego a essas pequenas demonstrações, pra dizer que, pô, esse trabalho funciona, assim, o Corre, ele recebe, ele recebe alguns e-mails de vez em quando, e tem vários e-mails que falam sobre isso, assim, e aí, eu converso com o pessoal, a gente tem que imprimir, deixar na nossa cara, assim, pra ver o quanto que influencia e atinge essas pessoas, nos momentos que não, a gente tá insensível também, pensando nessas, nessas dores que nos atravessam, pra que a gente não, não tente, é, desistir, né, é frustrante, pô, a gente passa 12 horas gravando o episódio, editando o episódio, e aí, tem 10 pessoas ouvindo, e aí o Lucas falou, pô, imagina 10 pessoas numa sala, mano, como que 10 pessoas, faz um barulho, 10 pessoas gritando no seu ouvido, eu falo, pô, faz sentido, então a gente se pega nessas, nessas pequenas, é, esperanças, assim, eu me pego muito nisso. É, e fica também a, a, a provocação de, de fazer pesquisa nesse sentido, né, acho importante, dar essas, levantar, como que é uma pessoa impactada por projetos assim, né, tenho certeza que existem muitas acontecendo. Aí, a gente queria contar, já que o Lelo falou do inimigo invisível, é, é esse quadrinho que surgiu também, a partir de coisas que a gente tem, e juntando as habilidades que a gente tem. Alguém quer falar alguma coisa aí? Levantaram, mobilizou o pessoal, deixa a gente tirar a câmera aqui, a, a Fernanda, que é uma das nossas estudantes, e depois aí, de novo, eu quero comentar uma coisa com vocês. Eu gostaria de saber se as ações que vocês fazem, são pontuais, ou são diretas? Pode repetir? As ações que vocês fazem lá no bairro de vocês, onde vocês falam, são direto, ou são pontuais? Sobre a periodicidade, assim, das ações e tal. Pontuais, mas constantes. Né, Lelo? A gente, por entender, né, a complexidade da vida adulta, de todo mundo, trabalhando, família, relacionamentos, enfim, todas essas maluquices, a gente não consegue manter uma frequência. isso desde as ações que a gente faz com o público, quanto também com as ações que a gente faz com os podcasts, os vídeos. Então, a gente entendeu, que para a gente conseguir fazer com tranquilidade, saúde mental, respeitando o tempo, o espaço de todo mundo, a gente não vai conseguir fazer isso com a frequência, com uma alta frequência, mas a gente consegue entender e fazer isso pontualmente, e aí a gente trabalha mais com a divulgação, é mais desgastante nessa questão, mas é o que é mais possível para a gente. A gente foi contemplado por projetos, né, de valorização a iniciativas culturais, que ele tem a periodicidade de oito meses, e aí durante oito meses a gente consegue receber uma ajuda de custo, de 800 reais, para fazer isso. Então, nesses períodos, a gente tenta se desdobrar para fazer com maior frequência, mas quando a gente não tem nenhum desses apoios, a periodicidade, ela reduz muito, e a gente tenta essas estratégias, de como entender, como fazer com os recursos que a gente tem. É importante saber disso, a gente sempre pega projetos, vai de projeto em projeto, projetos geralmente duram tantos meses, maioria oito meses, e aí esses projetos têm esses momentos de intervenções. O Afita mesmo, a gente teve o hiato, parou por enquanto, porque justamente acabou esse projeto, que foi de fomento da Secretaria de Cultura, e por aí vai. Mas todo projeto que a gente faz, tem que ter intervenção, tem que ter algum momento de troca. E, Lucas, a comunidade chega a pedir para vocês, algum projeto, ou se vocês demoram muito para fazer, eles chegam a falar, ó, cadê vocês? A última questão, o tanto de falta, ou eles não têm esse... essa participação? Não detectei essa cobrança, o que acontece é, como a gente é um coletivo, acho que nessa altura está com 10 pessoas, e sempre vai entrando, vem a partir de demandas de percepções locais, né, das pessoas, nós como integrantes, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre com esse olhar do nosso dia a dia, com essas necessidades que nosso bairro está precisando, como, por exemplo, o projeto para Covid surgiu a partir disso, ó, está precisando de um... de alguma coisa para a criançada ficar dentro de casa. Aí a gente produz um material para a galera pintar. Então, é mais da percepção dos integrantes, né, Lelon? Sim. No Jardim Gaivotas, onde é que a gente mais atua, eles sentem falta e cobram, às vezes, assim. Algumas vezes. É isso. E cobram, tipo, pô, na padaria, na UBS, eles conversam. Porque é isso, não é formalizado. A nossa ação também não é formalizada. Então, elas acontecem. Acontecem mais em umas figuras, menos em outras, menos por mensagem, é mais no tete-a-tete. Eles falam, pô, faz tempo que vocês não passam aí com o triciclo. A gente falou, pô, faz tempo, pô. Estamos com mais dificuldade. Alguns se oferecem, que foi o caso que aconteceu, falam, pô, se é que vocês estão sem tempo, a gente consegue colar. Dá para fazer. E aí o triciclo ficou lá com eles, lá, andando com caixa de som e tocando as informações do Covid. Mas acontece pontualmente, assim. Não é uma coisa, tipo, desesperada de baterem aqui em casa e falarem, pô, vamos lá. Ainda não aconteceu isso. É, você falando isso, agora eu percebo, a gente poderia ter um canal, né? Tipo assim, qual o próximo projeto que o Corre poderia fazer? Fica a ideia aí. Boa pergunta. Tem um elemento, enquanto vocês falavam, estava me recordando de algumas conversas com colegas também que circulam, né, em cenários periféricos com iniciativas dessa natureza, que é assim, a importância de a gente conhecer o público com o qual a gente, não só o público conhecer vocês, né, e os colegas que intervêm, mas conhecer o público, né? Então, assim, a quebrada tem uma dinâmica de funcionamento diferente de outros espaços, de outros territórios, né? Então, quem é da quebrada vai dizer com muita clareza, assim, ó, tal horário ali da madrugada é a hora que a galera sai para o trabalho, tal horário é a hora do retorno, então você vai ver mais mulheres circulando em tal horário, na padaria o lance é de tal forma, no botiquim lá do fulano a dinâmica é tal, então, dependendo do que você quer se envolver, você escolhe o local, você escolhe o caminho, você escolhe, né, então, assim, eu vou trabalhar para a panfletagem nesse lugar aqui, porque eu sei que aqui está passando as tiazinhas da qualidade que eu quero e tal, então você tem que conhecer a dinâmica do território e sem isso você não faz divulgação científica, e é por isso que, às vezes, as intervenções são mal sucedidas quando são feitas a partir do olhar de quem não é feitórico. Como quem quer impor a sua percepção e não capturar diferentes olhares e construir essa percepção. Exatamente. Não, total, total, e a gente consegue perceber, tipo, ó, isso aqui não vai funcionar, tipo, palestra nesse lugar, não vai funcionar, vamos fazer dessa forma? E é o senso de estar nesse lugar, né, e para quem é de fora, eu acho que é importante, se você não tem um ponto de partida, é ouvir mesmo a comunidade, né, ouvir quem está lá, livre, querendo ou não, fazer divulgação científica é um processo criativo também, né, então é uma coisa que você precisa sentar e habilitar, pô, como que eu uso essa praça aqui, para fazer uma divulgação científica? E aí você precisa entender a dinâmica daquela praça, né, quem está ali, como é que funciona, enfim. Bom, aí, também falando nisso, a partir de percepções, aí a gente quer contar esse caso aí, que foi o quadrinho do inimigo invisível, que partiu de sensibilização, principalmente do Lelo, que no meio da pandemia, 2020 mesmo, ele percebeu que tinha essa demanda para que a galera ficasse em casa, e tinha essa dificuldade, né, Lelo, de fazer com que a criançada ficasse em casa mesmo, principalmente em contexto periférico. Sim, e principalmente do vão de espaço que o Ministério da Educação deixou, né, então estamos em pandemia, mas não teremos aula, e aí é isso, vocês que se virem. Como que fica a abertura para isso para as crianças, né? A criança, ela não vai para a escola, ela vai para onde? Então a gente pensou nisso, e aí a gente criou um livro, chamado livro para pintar, para repintar, repensar, recriar e recolar, que aí eu convidei pessoas do território, convidei o Lucas, convidei outras articulações aqui, coloquei os desenhos em preto e branco, transformei isso em um livro e disponibilizei online para que as pessoas pintassem, para que baixassem, imprimissem, e conseguissem estratégias pedagógicas para lidar com as crianças dentro de casa, né? Nesse livro tinha cruzadinha, tinha jogo e série de erros, tinha poesias concretas para que você conseguisse fazer com as crianças, além dos desenhos em preto e branco. Então, todo esse livro foi feito por pessoas do território que estavam também com esse pensamento alinhado, e a gente fez esse livro, ele funcionou muito bem, principalmente na assistência social, CREAS, CRAS, SASFs, todos esses serviços que não puderam parar o atendimento, eles conseguiram imprimir e fazer essas atividades com as crianças que eles ainda tinham atendimento. O Sesc Interlagos viu essa ação, que é o Sesc que fica mais próximo da gente aqui, e falou, meu Deus, a gente quer fazer uma produção com vocês, a gente quer fazer alguma coisa sobre a pandemia também. E aí, a gente se juntou para criar o Inimigo Invisível, que é uma história em quadrinho, sobre a visão de duas crianças de periferia durante uma pandemia mundial. Como que elas visualizavam aquilo tudo, né? E aí, o Lucas pode contribuir mais. É, então, aí o Lelo juntou o Dream Team, os Ligadores. Os Ligadores. A gente se juntou, né? Lelo, eu e o Ciano como artistas, como ilustradores. A Bianca como revisora e também ela faz uma revisão pensando como psicóloga também. A Ana na organização administrativa, contas e tudo mais. E o Everton fazendo a diagramação. E aí, a gente se juntou e fez em três semanas, Lelo? Ou três meses? Três semanas. Três semanas. A gente tinha um prazo tinha um mês pra fazer toda essa história. E a gente pensou muito nessa equipe, uma equipe diversa, pensando em estratégias também de abordagem, né? Então, a Bianca, além de fazer a revisão de texto, que ela é poeta, ela também é psicóloga. E aí, a gente conversava com ela como que a gente poderia tratar disso também na história. Como que a gente poderia e como que seria mais próximo das crianças, como que a gente atinge essas crianças, né? O Everton também. ele fez a diagramação do projeto, mas ele também é formado em marketing. Então, a gente pensava em como que a gente atinge diretamente esse público. E isso, além do Lucas, que é biólogo formado, o Ciano também é... também é... estudou biologia um tempo. Então, a gente tinha um compromisso muito grande com os dados e a gente pensou, né? Nisso na hora de fazer. cada dia que a gente demorava para fazer, a gente tinha que atualizar os dados que a gente usava. Então, a gente corria contra o tempo ali na pandemia e a gente usou isso narrativamente também. Tem um dos quadros, não sei se aparece aqui, que o gráfico é o corona gigante subindo o gráfico e a gente tentando contabilizar tudo isso. Então, foi um trabalho que a gente fez durante um mês que foi absurdo, assim, de complexo, mas que foi muito importante. Eu acho que um dos trabalhos mais importantes que a gente tem até hoje, assim, e que foi coletivamente, o roteiro é coletivo, as ilustrações são coletivas, a escrita de infográficos é coletiva. Então, todo esse trabalho não é feito por uma pessoa só, né? Então, essa construção foi muito feliz, assim, no nosso trabalho. É, então, e a gente usou da iconografia, dessa coisa, do quadrinho pra engajar as pessoas, contando uma história, né? Que tem cara de história de super-herói mesmo. Tem fantasia nisso. A gente coloca o coronavírus como um grande inimigo, assim, como se fosse um inimigo da Disney, assim, né? Um vilão. E a heroína, uma mulher preta, é importante colocar dessa forma também. Ela, a forma dela batalhar contra ele é ajudando na distribuição de cestas básicas. Ela é a irmã mais velha desse menino, e esse menino imagina ela como uma heroína, né? Quando ela sai de casa, ele fica em casa, ela sai pra fazer essas entregas, que foi algo que aconteceu de fato mesmo, a gente, nós por nós, distribuindo alimentos. Antes da vacina, inclusive. Exato, pra pessoas que não poderiam, né? Mais com morbidades. Aí também tem a questão, não só a história, mas, assim, em paralelo, eu tava fazendo trabalhos na minha pós-graduação de divulgação científica, e a gente tava levantando quais são as principais questões, chave que a gente precisa explicar no meio dessa pandemia, né? E uma delas é entender como que um ser tão pequeno, né? A dimensão do vírus, né? Que a gente tá acostumado a ver uma coisa muito pequena. Então, começa com ele desenhando na mesa dele, e aí ele olha e fala, dizem que esse vírus é menor que minha borracha, é menor do que a a sujeirinha da borracha, menor do que essa formiga, menor do que purpurina, aí ele pega a purpurina, se suja todo, e aí ele bate a purpurina, a purpurina voa, e aí ele percebe aquela coisa que, tipo, com o menor, aquele bicho, ele está no ar, por ele ter essa leveza, né? Tão leve dessa forma, então ele está no ar, e facilmente ele, aí ele vai lá, aspira aquela purpurina, a gente faz uma uma extrapolação poética aí, ele aspira aquela purpurina e espirra. Então, olha essa construção, do grande pro pequeno, e tá no ar, entrou nele, e aquilo causou um espirro, graficamente explicando como que o vírus se espalha, né? E como o Lelo disse, a gente usou eu e o Luciano no quadrinho como ilustração, então, parte, a parte que não é, que é pé no chão, que não é fantasia, eu que ilustrei, e a partir daqui, que começa a ser mais heróico, é o Luciano que fez, então, tem dois estilos que mostram mundos diferentes, assim, né? E aí também usando, como ele disse, usando graficamente, mostrando como que funciona aquele gráfico epidemiológico, as dificuldades de não ter água dentro da quebrada, de ainda assim, ter problemas com a polícia, que a gente colocou isso, assim, que já, que a mortalidade não é só por causa do vírus que acontece dentro da quebrada, e também ser algo lúdico, a gente fez, aqui o Luciano que fez essa página, loucamente fez, como se fosse um procure o Wally, encontre o Wally, só que pessoas que estão sem máscara, né? Infelizmente, tá todo mundo aglomerado aí, mas a ideia era procurar quem tava sem máscara, pra, enfim, trazer isso pra criançada. E também valorizar o trabalho da comunidade, tanto da comunidade que se mobilizou organizando a cesta básica, quanto os tiozinhos do mercadinho que deu, doou alimentos, quanto pras pessoas que tem que ficar em casa pra isso continuar acontecendo, né? E na época, olha que doido, na época tinha lavar, a gente lavava os, as embalagens, né? E depois de um tempo a gente descobriu que não precisa e tal, enfim, pra você ver como que os dados vão mudando. E, e aí é isso, trazer a coletividade como nosso principal herói. Esse quadrinho, e no final também teve os infográficos importantes, a questão das bolhas, aí feito pelo Lelo, é, então, por causa dessa diversidade da nossa equipe, a nossa nova, essa estratégia que a gente traz também, é por ter uma equipe diversa, a gente criou um quadrinho com um roteiro que contempla não só a ciência embasada, mas também algo que tem a ver, que vai pegar a criançada, que vai ter uma estratégia legal, que é psicologicamente correta, é, e o roteiro, o roteiro foi feito coletivamente, isso a gente não falou, né? Foi feito em reuniões com as seis pessoas ali. E isso teve uma notoriedade, não só distribuímos pelo SESC, mas a prefeitura anotou a gente e convidou a gente para distribuir mais 1.500 cópias em um fim de semana na virada cultural, e 2021, isso já, né, Léo? É, 2021. E aí a gente usou, botou o corre-móvel em ação, a gente se juntou um dia para montar kits de higiene junto com o quadrinho e lápis. E para além disso, também a gente percebeu que as crianças, e muito nisso dessas expertise coletiva, né, que as crianças, elas não usavam a máscara aquela azul ou a branca, mas quando era a máscara do Flamengo, do Corinthians, do Hulk, eles usavam. E aí a gente falou, pô, então a gente vai mandar uma máscara branca e vai mandar tinta e eles pintam do jeito que eles querem. E aí, para influenciar que as crianças usassem máscara, ser mais assertiva nesse contato que a gente tinha. Porque a gente estava vendo que as crianças não estavam usando. Então, era uma preocupação que a gente teve e que aqui a gente foi possível, assim. Então, todos esses kits têm história em quadrinho, kit de álcool em gel, máscara branca, pincel e tinta. E aí, nos juntamos e ao invés de pedir para a criançada colar lá na sede onde a gente estava, a gente foi de casa em casa girando o bairro para justamente as pessoas não aglomerarem e tudo mais. Foi incrível, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Galera, o pessoal lá do trabalho com lixo parou o caminhão de lixo para pegar, levar para o meu filho e tal, criançadinha da rua e por aí vai. Foi nessa que a moça falou, ah, eu vi vocês na rua, eu vi vocês na SPTV, é, pois é. E a gente fez também lambes, né, que falando principalmente na quebrada o vírus mata mais. A ideia de compilar, mostrar que é uma questão, é uma epidemia que envolve o social, né, socioeconômica também. Não é por acaso que na quebrada as pessoas estavam morrendo mais. E que foi mapeado também, como foi dito anteriormente, quais lugares a gente cola esse lamb, qual que é o lugar que a gente mais acha necessário que ele esteja. Pico de pessoas. Nesse aqui, a gente coloca pouco de ônibus. Essa frase, nessa aqui, a gente coloca tal frase. Então, esse mapeamento aconteceu e a gente conseguiu fazer nessas colagens. E aí, esse trabalho ganhou uma notoriedade a ponto da gente se inscrever no troféu HQ Mix. Não sei se vai rodar esse vídeo aqui. Vocês estão ouvindo? Não dá pra ouvir, né? Ele tá travadinho. Mas a gente joga o link aqui depois. É, depois eu jogo o link aí, a gente aparecendo aí no SPTV, né, a gente... Eles foram lá na sede de onde a gente estava, do Navegando nas Artes, demos entrevista e tal. E aí, a gente se inscreveu no troféu HQ Mix e ganhamos o troféu HQ Mix, que é considerado o Oscar dos quadrinhos brasileiros na categoria Projeto Especial para a Pandemia que eles fizeram, especialmente. A gente foi finalista de três categorias, uma delas Melhor Publicação Infanto e Juvenil, Melhor Publicação e Especial Pandemia. A gente estava concorrendo com Maurício de Souza, Monteiro Lobato, de 50 anos de Emília, 100 anos de Emília, alguma coisa assim, e o Homem-Aranha do... E a gente venceu o Especial Pandemia, foi um momento muito importante para a gente, quanto equipe, quanto coletivo, e de ser essa significação... ressignificar o troféu, né, ele é um tótem sem significado, mas a gente sabe do que... como foi construir isso, né, então ele é... a gente visualiza ele e lembra dessa história que é muito potente, né, muito importante para a gente também. E aí, assim, a gente ocupando um lugar que a ciência não costuma estar, que é um evento de quadrinhos, já é outro nicho que a gente está entrando, como periférico e como uma obra de divulgação científica. É mais um passo aí para a gente ganhar esse espaço cultural, né, fazer parte. Então, traz também essa oitava estratégia é mirar na cultura, com bagagem científica. Então, o que você faz parte, o que você faz de cultural, qual coletivo cultural que você faz parte e vamos temperar ele com ciência, vamos trazer ciência para eles, é uma boa estratégia também, sabe. E a partir disso, de novo, freestyle acontecendo, gerando coisas, gerando coisas, a gente juntou aquele time de antes e propôs um novo projeto para a Secretaria de Cultura que surgiu em 2022, que é a Lajota, que é Quadrinhos Digitais Periféricos. E a gente ocupou o Museu das Favelas para fazer um... A gente teve aulas lá com Raoni Marques, que é um grande nome do roteiro de quadrinhos. E aí, algumas imagens de divulgação que a gente fez. E a ideia era, aqui é esse lugar, né, que a gente foi lindo lugar, lindo, que é o Museu das Favelas. E a ideia era trazer nove artistas quadrinistas de quebrada para participar de mentorias com Raoni Marques, com a gente também. E no fim desse processo, cada uma dessas pessoas produzir uma webcomic, que é um quadrinho para a internet, além de aprenderem e também essas pessoas iriam receber por isso, né. E aconteceu, e deu certo, essas pessoas são essas daí. Fizemos aí um processo seletivo super difícil, a maioria foi por convite, né, Lelo. E aqui está o Raoni Marques, o Alciano aqui, e essa galera boa, todos quadrinistas, a maioria das pessoas podem ver que não brancas, muitas pessoas também dentro do LGBTQIA+, então a gente teve esse cuidado. E são pessoas que, a gente criou um coletivo de arte que muitas vezes, eu já participei de lugares que tem artistas, mas eu nunca me identifiquei. Esse é meu grupinho de artes, essa galera. E juntos, a gente fez uma intervenção junto com a Laerte, ela colou um dia lá, e a Laerte eu conheci pelo projeto que eu fiz lá na São Remo, naquela comunidade ao lado da USP. Eu dei uma oficina de quadrinhos ali com ela, e eu convidei ela para fazer um dia aí com a gente, e ela colou, viu nossas artes, contou a história dela, foi incrível. E pensa, ela aprendeu muito sobre o movimento de hoje, que um dia, na época dela, era outra cara, como surgiu o movimento de quadrinhos, e como que a gente está subvertendo esses movimentos hoje. E a gente aprendeu muito com ela, imagina, a gente pode falar que a gente teve uma conversa tete a tete com a Laerte, uma das maiores quadrinistas do Brasil. ela elogiou bastante o nosso trabalho, e ela estava tentando entender também, e ela se colocou nesse lugar, tipo, eu quero aprender com vocês o que é o quadrinho digital, porque eu faço o quadrinho analógico desde sempre. Então, foi um momento muito importante, assim, guardo com muito carinho também esse momento. E o que tem de ciência nisso? Um dos quadrinhos produzidos foi o Mizu, que é um quadrinho que ainda estou produzindo, lançando os capítulos, conto uma história de uma garota periférica, que tem lá suas questões como uma pessoa muito distraída, que começa a reparar em pequenas coisas do mundo. E o mundo, a quebrada onde ela vive, está passando por uma seca muito grande, uma seca histórica. E aí cai uma gota do céu, a única gota que cai do céu, e aí também tem um pouquinho de fantasia, e ela é a única garota que repara que caiu essa gota. A partir disso, a spoilers, ela vai começar a se embrenhar para o meio do mato para descobrir de onde veio aquela gota, e começa a perceber por questões ambientais que isso acontece, e vai ter conversas, diálogos, que ela vai perceber que isso tem a ver com desmatamento, rios, voadores, e por aí vai. Tudo contando uma história de quebrada. E aí o Lelo também produziu dentro do selo do quadrinho, do La Jota. Sim, eu fiz esse quadrinho que se chama O Menino e o Casulo, que conta a história de uma criança que no decorrer do seu dia a dia ela acha que as pessoas ou não conseguem ouvir ou ela não tem voz, porque nenhum adulto consegue falar com ela e brincar com ela. E aí eu vou desenrolando essa história até entender que isso não é uma questão pessoal, que é uma questão de classe, que a sua mãe mal fica em casa, trabalha, todas essas questões. também está disponível tanto o Mizu quanto o Menino e a Borboleta, o Casulo, eles estão disponíveis para a gente compartilhar com vocês também, o Inimigo Invisível a gente consegue compartilhar também, e a minha monografia a gente vai anotando tudo isso e compartilha aí junto. E aí traz para a nossa nona estratégia, uso em múltiplas linguagens. Vocês podem ver que a gente falou aqui de podcast, de quadrinho, de aulas, e aí uma das maneiras que a gente usou tanto ilustração e aulas é essa oficina Traços Botânicos que eu fiz lá no Sesc, também é uma coisa que inspira bastante, fiz esse projeto para o Sesc, que é me unir com uma bióloga local, a Nath, e a gente deu aula de ilustração botânica com o pessoal usando aquarela, usando pigmentos naturais e aquarela sintética também, quatro encontros, e a ideia, também exploramos punk, fomos para a horta, fizemos várias coisas, aprendemos a fazer esse catas, e trouxemos inclusive uma cientista, a Milena, que trabalha com botânica, ela é uma botânica, doutoranda, e ela colou lá, ensinou a gente a fazer esse catas com a gente, tal, mas de novo, usando lá as raízes da Estação Biologia, juntando o que eu sei de arte, as pessoas que eu conheço, para a gente produzir uma coisa legal como essa. E aí também fizemos uma exposição, onde de um lado, lá no Sesc, isso daqui, onde de um lado era esse cata da pessoa, era aquelas plantas secas, e do outro a ilustração que ela fez, seja por pontilhismo ou usando aquarela. E aí também outros espaços que a gente participou dentro do Sesc, também como Corre Coletivo, não necessariamente de ciência, mas acho que é válido citar, que a gente também foi convidado pelo Sesc Santos para falar sobre narrativas em quadrinhos, muito legal, a gente habitar como outros espaços, outros fazeres, além de divulgação científica, aí são nossos aluninhos que colaram, foi muito legal, duas famílias, aparecendo e tal, e essas colagens aí, né, Lelo, você participou? Sim, são recortes e colagens poéticas, que vem do jornal, vem do que vai ser jogado fora e transformado isso em poesia e arte. A gente também tem o grafite, o lambi-lambi, que também é uma das linguagens do coletivo, a arte urbana. E eu acho que também temos a comunicação, que é uma das coisas que a gente desenvolve quanto coletivo, nessa ocasião a gente foi falar sobre hip-hop e a cultura geek, foi na CCXP de 2022, no stand da Perifacon, e a gente juntou essas pessoas para falar, o Hit é de um coletivo de rap, já faz há 20 anos, o Lucas do quadrinho, e eu quanto grafiteiro, a gente falou ali do movimento hip-hop, e de como isso se relaciona com outras linguagens também. E de novo, um novo espaço, um espaço onde é geek, a maioria é classe média, até, né, a galera que cola no CCXP, mas a gente está lá, está ocupando, marcando presença também. Então, pensar como que as redes, as nossas redes, estão chegando nesses lugares. E aí, uma observação que eu queria botar é que essas estratégias não valem só para a periferia, eu falei que se envolva com coletivos de periferia, mas se envolva com coletivos também, quilombolas, indígenas, trans, deuros divergentes, todas essas outras que dá para a gente dialogar. Exatamente, como o Tiago bem disse aí na fala dele, dá para você encontrar esses locais. E aí, um exemplo também de um projeto que eu participei, que é um projeto de um podcast chamado Chocorona, voltado para povos indígenas, especificamente para quatro povos indígenas, fiz aí com parceria com a galera da UFMG na pós-graduação que eu estava fazendo e fizemos, acho que, dez episódios falando sobre a pandemia, tirando as principais dúvidas que essas comunidades tinham. Então, a gente primeiro falou com agentes da comunidade, pessoas que trabalhavam, que moravam nessas comunidades, eles trouxeram as demandas dessas comunidades, quais eram as dúvidas, os medos, as principais fake news que chegavam lá. A gente fez o roteiro, eu e a Amanda, que fez parte da fita também, fizemos o roteiro, pedimos, mostramos para a aprovação deles, eles traduziram, dublaram em quatro línguas diferentes, cada um na sua língua, YY, Tirió, Hishkariana e Kachuyana. E aí, eles trouxeram essas dublagens nessas gravações para a gente, a gente botou trilha sonora, editou e eles distribuíram. Olha que diálogo, isso foi um diálogo, aconteceu muito. demanda, a gente traz, volta, aprova, eles distribuem e eles não só distribuem por forma de podcast, mas em alto-falantes também, nas rádios locais. Então, foi super massa isso daí e tem a ver com a décima estratégia que o Lelo, inclusive, já falou e não só a gente falou, um carinha chamado Paulo Freire falou, que é, tenha relação de diálogo, não direcional, tente o máximo possível. Eu vejo muita gente fazendo projeto de divulgação científica, abrindo canal no YouTube e dane-se, é isso, quem quiser ouvir, ouviu. Legal, super bacana, é importante ter isso, mas está acontecendo um diálogo aí, de fato? O que você está fazendo para que esse diálogo ocorra? Então, é importante ter isso, é uma crítica que eu tenho até ao Alociência, a gente tem pouco disso, por ser um meio virtual, então, tentar buscar isso. E a partir disso também tem outro projeto que está no forno, bastidores, de divulgação científica também, quer falar aí, Lelo? Poxa, o Água Pé, ele foi um projeto que a gente pensou, o Grajaú, ele é banhado pela represa Billings, e a gente atravessa, o bairro, ele é presente, ele é uma entidade, o Água Pé. E aí, a gente vai entendendo como que a gente pode utilizar a represa de outra forma, então, a margem da represa, a gente já usa com as intervenções, a gente é muito próximo do coletivo Navegando nas Artes, que é um coletivo que junta barco à vela, o ensino de barco à vela aqui na periferia, junto com o grafite, então, eles convidam a gente, que somos artistas, para grafitar as velas do barco, então, a criança aprende sobre grafite, aprende sobre a navegação, então, a gente é muito sensibilizado com isso, a gente pensou como que a gente pode atuar também na represa, como que a represa, que é vista pelo território como suja, como... Barreira, um empecilho, uma barreira. Um empecilho, como que a gente pode aproveitar isso? E aí foi aí que a gente pensou no Água Pé, que é um projeto que a gente pensa educação ambiental, educação popular e roteiros pedagógicos no nosso bairro, no nosso território, mais dentro da represa. E aí, para a gente estar dentro dessa represa, a gente pensa num pedalinho, um pedalinho de cano PVC onde a gente montou, criou esse... essa estrutura, essa engenharia para atuar dentro da represa. A gente finaliza ele daqui a quatro meses, esse projeto, a gente vai fazer dois eventos de roteiro, mas aqui tem um pouquinho dessa construção, ainda está no forno, como o Lucas disse, a gente está trazendo de primeira mão, a gente consegue usar essa estrutura para ocupar a represa de outra forma. Então, como que a gente pensa essa equipe também? O Lucas, que é biólogo, a Natália, que é bióloga também, aqui do território e atua com a gente durante o tempo, e a Thali, que também é bióloga. Então, a gente junta, pensa nesse time e fala, pô, aqui a gente tem propriedade para falar sobre isso e para usar a parte artística e criativa e cultural para usar e ir além disso, que até meses atrás nossa insegurança era se isso ia funcionar. A gente estava muito atribulado com isso, mas a física sempre nos ajuda, sempre correta, e aí a gente conseguiu atuar com esse pedalinho de cano PVC, fazer os primeiros passos disso. Isso, e aí a gente vai aliar, não só fazer esse pedalinho, vamos usar o espaço do Navegando nas Artes para chamar uma criançada em um dia para fazer pedalada ou pedalágua, para quem quiser, e a gente fazer observação de pássaros, que a gente percebeu que a represa tem vários e vários hotspots de passarinhadas. Você vê naquele aplicativo WikiAves, tem vários, hotspots tem muitas aves, uma variedade gigante. Então a gente vai usar isso como instrumento de passarinhada, que também é um instrumento gigantesco, a passarinhada utilizada mundialmente como divulgação da científica, ciência cidadã, principalmente. Então, é isso, está no forno bastidores do Aguapé. E estamos fazendo próximos meses, vem aí. E aí estamos chegando ao fim, a gente traz aí com outras dicas que a gente pode trazer para vocês, que é onde você está é o seu ponto de partida, sempre veja dessa forma. Às vezes vai dar errado, muitas coisas deu errado, esse pedalinho está dando errado nesse momento, mas a gente está construindo. Deu muitas vezes errado, mas está boiando agora já. Ter a humildade sempre de chegada, aquela pegada não iluminista, como eu disse, não hierárquica, não colonizadora. e trabalhe com as habilidades que a gente chamou aqui de habilidades não acadêmicas, entre aspas, muitas aspas. Mas esse freestyle, essa coisa que eu fiquei muito tempo negando, assim, sabe? Tipo, quando eu era adolescente, falando, pô, perdendo meu tempo aqui numa escola que não me ensina nada, num bairro que só tem violência e exemplos horríveis. E hoje eu trago como minha história, meu legado, minhas habilidades, meu diferencial, assim, sabe? Então, se apegue, trabalhe muito bem, identifique essas habilidades e traga elas para a sua divulgação científica, para o seu trabalho. E é isso, só, olha, deu certinho duas horas, quer dizer, duas com muito, né? Mas, essas são nossas redes sociais aí, Luque Andrade, WEE Lelo, e as redes sociais dos projetos que a gente citou aqui, Estação Biologia, Bio na Rua, Alô Ciência, Projeto Possibilidades, o Corre Coletivo, e o podcast da Hayashita já está no ar, já tem um Instagram, não está no ar ainda, Instagram, que é Sinal de Vida Podcast, já temos postagens rolando lá dos bastidores e fotinhos da Hayashita. E é isso. Quer falar, Léo? Não, eu queria agradecer o espaço, queria agradecer a escuta, principalmente, a possibilidade, né, da gente estar aqui hoje, queria falar o quanto que é importante vocês reconhecerem também a nossa potencialidade, o quanto que isso transforma e é o que a gente pensa, né, quanto mudança de estrutura acadêmica, eu acho que esses são os passos que a gente precisa dar mesmo, né, e a gente não está sozinho nisso, tem um tanto de outras pessoas que estão fazendo trabalhos iguais ou bem similares que a gente está fazendo também, que é difícil, mas que a gente está ancorado com uma rede de apoio muito potente, muito importante, então, vai ser mesmo esse apoio, esse reconhecimento das nossas potências, do que a gente faz como importância, que também nos motiva, que também nos impulsiona, e principalmente a escuta de cada um, cada uma de vocês, para a gente conseguir estar trocando essa ideia aqui hoje. fazer um bom, Rás, lembra, deixa o bruto Rodrigo fazer um bom, Rás. Primeiro, queria agradecer muito o que era, Lelo, pela pela fala, pelo aprendizado, acho que o processo de troca, acho que é isso mesmo, a gente às vezes fica muito viciado no meio acadêmico, e a gente entender que existe estratégias, iniciativas e ações de divulgação científica que são extremamente importantes e potentes, é muito bacana para a gente até para poder ver o, ampliar o nosso escopo de atuação e a possibilidade de redes e de parcerias que a gente pode fazer, então, foi muito bacana, foi bem legal, agradeço muito esse público aqui, que é um público que trabalha, que está estudando isso e que às vezes está se profissionalizando, nessa área, e a gente ia vir já pensando um pouquinho na ideia ali do diálogo, não sei se vocês querem fazer o intervalo antes ou se a gente não toca, o que vocês gostariam? Eu gostaria de ir no banheiro, rapidinho, rapidinho, vamos fazer o intervalo, uns 15 minutos? Pode ser? Pode ser, perfeito. Aí a gente vai estar por aqui também, a hora que vocês aparecerem aí, a gente vai fazer o café, foi legal, então, vamos lá. Só para quem está online com a gente aí, que quiser participar daqui a pouquinho, fique à vontade, a gente só vai encerrar a gravação por aqui, agradecer quem acompanhou até agora, deixar as redes aí dos colegas, dizer que a gente está à disposição também, eu, professor Rodrigo, toda a turma aqui de divulgação científica, um abraço, entrei em contato aí. Obrigado. 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 Obrigado.